Olá, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, 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 senhores. Então, boa noite a todos. Então, eu gostava de começar por dizer que não tenho formação nenhuma académica na área do desporto. Também nunca fui a coleta federado, ou fiz competição como coleta federado, mas gosto muito de expor, mesmo muito. Sou pessoa de matemática e tenho muita inveja de alegria com que os alunos vão para as aulas de educação física. Eu gostava que eles fossem bem nas aulas com essa mesma alegria, mas não consigo. Depois também tenho muita inveja de educação física, porque nos tempos livres os alunos não vão fazer exercícios de matemática, vão sim jogar à bola tanto mais a educação física. Portanto, acima de tudo tenho muita inveja da educação física, porque a relação que se consegue criar com as crianças é fantástica. e, como tenho inveja, arranjei um clube da minha escola também para ter um pouco desta vivência. E agora perguntam a vocês o que é que faz aqui um estudo matemática com uma imagem de uma igreja. É estranho. Mas eu gosto muito de histórias. E... Eu não encontro na nossa cultura portuguesa nenhuma história com esta moral, mas eu encontrei esta história, que é francófona, que é a Catedral de Chartres, que herdeu, que se tem boa, que ficou praticamente completamente destruída e entrou numa grande aposta em França de reconstruírem. E essa importância foi tão grande que o rei foi visitar a reconstrução e, durante a reconstrução, falou com a maior parte dos trabalhadores. Encontrou um trabalhador que estava a reconstruir o litral, porque o que ele estava a fazer, ele disse que estava a tentar acertar as mesmas flores, como que estaria a igreja antes. Depois encontrou outro que estava a trabalhar a pedra e me perguntou o que ele estava a fazer, e ele disse que estava a conjubir um muro que tinha caído. A seguir, encontrou um garante inteiro que lhe também perguntou o que estava a fazer, ele disse que estava a trabalhar, tinha sete filhos e tinha que arranjar dinheiro para essas... à família dele. E ele podia fora, não é? Até que, ao sair, encontrou um ancião que varria o chão e, por uma mera questão de educação, o rei também lhe perguntou o que é que ele estava ali a fazer. Ele respondeu que estava a reconstruir a catedral. E a história é esta, é muito simples, mas acho que o que dá para nós pensarmos que, no dia a dia, quando eu dou uma aula de Educação Física, quando eu estou a dar um treino, ou estou a levar uns Newton ou uma competição, eu não estou só a fazer isso, porque eu estou educado a geração. E eu acho que é isto que nós temos também de pensar um bocadinho na forma como estamos no desporto. E assim vai ser muito mais fácil nós prepararmos uma prova e levarmos uma criança que não tem jeito nenhum para o desporto, nem vamos ganhar aquela prova, mas estamos a preparar uma nova geração. E assim vai ser muito importante. O desporto e a escola, não vou falar das vantagens que o desporto tem dentro da escola, mas uma coisa eu sei, eu vejo os meus alunos, à medida que eu vou crescendo, ao dia que eles iam para a aula de Educação Física, vai diminuindo. E quando acaba o décimo sumo do ano, acabou-se o desporto para eles. Portanto, porque aqui é em causa o que temos a fazer na escola, não é? Então, aquele potencial todo, o que foi morrendo, não é? Há aqui qualquer coisa que não está bem, como é que as crianças estão indo à escola sem gostar do desporto. Depois, a questão do desporto e a sociedade, também temos uma séria vontade, eu não vou falar delas, mas faço também a seguinte reflexão. Os clubes, os municípios, acho que se focalizam muito na questão dos resultados. E o companhia, não é? Só assim é que eles vão ter esta visibilidade, não é? Mas seria interessante o município ter alegria em ter um campeão, mas também ter a noção que nós temos mil atletas, dois mil atletas, temos toda a nossa população a fazer desporto. E na minha cidade, o exemplo que eu dou sempre é a questão da natação. Nós temos uma proposta que vivem na iniciação da natação, mas quando os municípios chegam ali aos 10, 11 anos, a pressão para a competição é tal, que quem não quer fazer competição desiste. E mesmo aqueles que fazem competição, chegam a determinada altura de vir, não tenham rendimento e desistem. E ganham uma pressão enorme à questão do desporto. Eu agora gostaria de falar de uma atividade que todos nós já já conhecemos, está na moada, a mãe começou, a questão do trail. E no trail eu acho que tem dado a resposta àquilo que a população em geral anda à procura, que é, quando as pessoas participam num trail, ou no inicio desta modalidade, quando participaste numa prova, o grande objetivo deles não era competir contra os outros, que era o desafio de conseguirem chegar ao final da prova. Em um fim, quando eu sou a arcada, perguntam, então gostaste da prova? Divertiste? Hoje em dia começa a ser diferente, já se pergunta em que lugar é que ficaste, em que ou quanto tempo é que fizestes. Já começamos a ter uma federação que também só se preocupa com o ranking, com os primeiros, e o que está oculto vai acontecer esta modalidade foi o que eu vi há uns anos acontecer com o objetivo. O que eu vi aqui? Esta imagem que eu tenho aqui é de uma prova que quem faz para ele sonha em ir a esta prova, que é o doutor do Monte Grande, em que eles conseguirem uma coisa fantástica. Conseguem meter ali os carros, os ferrários, não é? E aqueles que apenas querem acabar a prova como eu, e junta-se toda a gente. Portanto, eu acho que o segundo grande seria desta prova, é isso que temos esta agenda toda. Finalmente, só para terminar, gostava de contar uma história que aconteceu em Leiria, portanto, que eu pertenço a uma associação que eu não desfio ao desfio em Leiria, e às quintas-feiras juntávamos para subir à Malunça, que é o nosso ponto mais alto do Conselho, no meio de desfio de amigos. Tínhamos, apenas tínhamos uma hora de chegada, de chegada ao local e de regresso, em que um ia um bicicleta, o mais do outro ia a andar, o comendo jeito ou o dado a coxa, cada um ia à sua maneira e, no final, encontrá-los. E fizemos isto durante anos. Até que um amigo meu teve a ideia de, porquê é que nós não fazemos isto também dentro da cidade? E assim surgiu uma coisa que não sei se conhece, que é as visas de Luís, em que nas primeiras semanas nós tivemos quarenta, cinquenta pessoas, mas o crescimento foi tal, e eu tenho aqui um gráfico desse primeiro ano, de 2013, quando começamos, em que vocês conseguem ver ali que, alguns meses de Julho e Agosto, nós chegamos a ter, não é? Imaginem aqui que é um grupo de amigos que criou qualquer coisa e no outro aparecem duas mil pessoas, não é? As coisas foram andando e, hoje em dia, os números já não são esses, mas eu acho que com isto dá para ver que as pessoas querem fazer desporto, não é? Portanto, esta gente estava em casa, aconteceu qualquer coisa e apareceram em massa. E, de facto, este foi um fenómeno engraçado que revolucionou, de certa maneira, a minha cidade. Hoje, na zona do Polis, eu tenho a certeza que, neste momento, tomo-se hoje a andar. E amanhã, tomo-se hoje também a andar e a correr. Portanto, algo aconteceu aqui que foi inovador. Mas, agora, na minha cidade, antes de existir o Polis, as pessoas de Leiria, que vinham de propósito à Anaína, a fazer a volta dos sete e dos cinco. Pronto, era só estas ideias que eu gostava de deixar depois. Aplausos 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 Tivemos alguns clubes que desenvolvem algum trabalho por começar de escola. Depois tivemos algumas montagens, tivemos várias situações onde a ginástica expressiva teve alguma importância e formou algumas pessoas nessa área com algum momento de interesse. E, curiosamente, eu começo a falar na questão da ginástica, o velho, o âmbito e profissão. Curiosamente, aqui ao lado dos bombeiros, nós fizemos um sarau anual. E, num desses saraus, um dos nossos clássicos de professores de educação, fizemos, como nós temos alguns na área marinha. E o redinho da aliança, a altura, estava, o companheiro, estava a trabalhar na APSADM. Para um jovem de 18, 19 anos, a APSADM era aquela casinha que estava ali no parque, e toda a gente conhece, de facto, são coisas do comunismo, que talvez muita gente não saiba aqui agora, porque penso que é a polícia. Mas a polícia era a séria, para que parece que era o milagreiro. E a questão era todo aquele parque, que era um montagal, que escondia o rumo dentro do que se passava lá dentro. Mas o que se passava lá dentro era um dos muitos outros. E nós não tínhamos muita noção de que isso, como é que isso se transportava, como é que isso transparecia, e como é que isso, inclusive, tinha o impacto que tinha numa área social da União Europeia. A APSADM surge em 1964, seguir ao 25 de Abril. Em 76, cria o movimento de fundação da APP. A APSADM, e voltando à história da ginástica de fragestões, a venda esse sarau. Nesse ano, o Rui convida-nos para... O sarau que era um modelo, havia uma parceria, e nesse ano a APSADM traz um conjunto de jogos que vem preparar o sarau, que vai fazer conjuntamente convosco na Sérpica. Curiosamente, nós trabalhámos ali há algumas semanas, e eu estava ligado à ginástica equipe, começando o meu estudo superior. Pensei que, na realidade, ia seguir a questão da educação física, e acabei por não conseguir. Porque, na realidade, aquele momento cristalizou-se e levou-me àquilo que sou hoje, que sou técnico superior de educação especial, formado pela Faculdade de Nutricidade Humana, de um antigo ISEP. Acabei por ir com o ISEP, mas acabei por não ouvir dar outra vez câmeras e sentimos com o que pensava e como não adesia fazer. E hoje sou funcionalidade da APSADM. Curiosamente, aquele momento cristalizou-se nesta proscrição. E é curioso que, chegando àquela casa, em 1995, o desporto, no fundo, era a base de funcionamento da instituição. Muitas pessoas podem me perguntar sobre as instituições no fundo. E aqui chegamos à parte do desporto adaptado. O desporto adaptado, em Portugal, hoje, fala-se muito do desporto adaptado, mas eu vendo uma realidade que o desporto adaptado é muito diferente. O desporto adaptado é muito mais da questão das localidades e das deficiências vetoras. As deficiências vetoras, porque são mais visíveis. Depois, por outro lado, porque as adaptações são mais diretas. E a questão existe também, desde o João João Límpico de Barcelona, que a deficiência intelectual é retirada das computações oficiais para universidades. A questão tem de saber, ou não, tem de saber qual vai as questões que nós nos encontramos no desporto. E são todas aquelas questões que nós gostamos de evitar, mas o ganhamento todo custo teve pesos. E graças aos nossos... E aos nossos corações, nós também fizemos e não comentamos as nossas maldades nestas questões. Isso nos encontramos um estado que esteja queria criar um dos pontos sexual. estimular os órgãos e identificar osrenos. e obviamente, e por funcionalidade. A questão ambiental da defesa mental é que não havia um sistema de classificação que fosse perfeitamente fiável e que permitisse classificar o atleta de forma para que a condição fosse impedida. Portanto, a questão, quando há estas trabalhos todos, o IBZ, obviamente, retira a defesa mental até que fosse possível novamente haver uma capacidade de classificar os atletas de forma para que a condição fosse impedida. A primeira abordagem nesta, depois de 92, até agora surge já em 11, o João Tânico de Ponte, já surgiu uma abordagem à defesa mental, mas isto ainda não é consensual e, portanto, a mental manteve-se fora da condição. No entanto, a minha realidade na instituição é esta, é a defesa mental. E a defesa mental, e a defesa mental, acaba por ter uma abordagem não muito diferente, e não muito distante daquilo que nós fazemos no clube. Acaba por ter a sua diferença na abordagem que nós temos perante o atleta que temos atletas. Isto é o que nós fazemos nos próprios normatos, não é? Ou seja, cada um de nós tem uma especificidade, e quando apanhamos no treino de futebol, ou no treino de juros, o atleta tem de se adaptar àquelas situações que são colocadas à frente. E o treinador tem de saber gerir essas situações de forma a formar melhor a tanta que tem possível ao seu treino. Ali passa-se um bocado isto. Desde sempre o desporto foi pilar naquela casa, e tivemos, até hoje, e temos, felizmente, muitas das modalidades em que funcionam muito, desde o futebol ou o basquete. Temos uma experiência nova neste momento, que é o core de futebol, que trouxemos, graças à ação que fez o futebol do core de futebol, que fez uma abordagem ao core de futebol para todos. Como aconteceu também com o futebol, que já está a ser muito dinamizado pelo país inteiro. Temos a adição, tivemos o atletismo, mas o paradigma mudou quando falamos agora de 2.0, o futebol do core de futebol, que é que nós temos uma população muito mais agradecida. E, graças a muito também devido ao sistema de inclusão das escolas, nós não temos já alunos ou clientes em idades mais baixas. Portanto, eles chegam já numa idade mais avançada, e onde já há problemas de saúde e problemas mais graves. Há um ócio maior, há uma sedentarização maior na população, e, portanto, torna-se mais difícil começar a desenvolver algumas atividades mais dinâmicas e algumas atividades novas até para eles. Porém, nós não temos essa oportunidade de ajudar, e achamos que é, sendo muito fundamental para a nossa população, como dizemos aqui também. É vermos ali dar-nos o uso, para dizer, na verdade, sempre que vão par, ou sempre que temos um jogo de futebol, ou um jogo de básquet. Uma vez, é que, por serem assim, é fácil de agradar o que não é. Há uma exigência, e acho que é esta a diferença que nós temos de olhar para eles e, por serem assim, este formato, ou seja, têm as mesmas formas de olhar. Não a mesma forma de ver o mundo como nós vemos, mas as necessidades e as necessidades que perante muitas vezes o mundo são iguais. Ou seja, há desejos, há vontade de ser, há vontade de fazer. É expresso de um outro formato. Felizmente, no meu processo de aplicar a CDM, no meu recurso de trabalho ali, nós tivemos momentos árduos, e provavelmente muita gente não tem noção, na manhã grande, no espaço dessas situações. Nós tivemos um aluno que fez um recurso de arantação, bom, bastante interessante, que culminou num campeonato de mundo, na tração de cinema mental, realizada em Portugal, em 2008. Não teve resultados disruptivos de relevo, mas para o arquiteto já de 40 anos, acho que foi, ou quase 40 anos, foi extremamente interessante ver Luís Luís no meio da Seleção Nacional. Tivemos participação depois também em dois campeonatos que seguiram nisso. Até aqui, de repente, com um pouco, conseguiu-se fazer alguma coisa interessante. Hoje em dia, nós mantemos o funcionamento da área, mantemos algumas... Temos uma dinâmica nova, que nos pareceu bastante interessante, em termos daquilo que nós fazíamos para fugir também um bocado do Desporto Federal, como era neste momento, a nossa realidade. Caso não saiba, a distração portuguesa do Desporto de Deficientes tem tendência... que neste momento, as competências desportivas estão a ser transferidas para as situações globais. E isto aqui cria sempre... Estes momentos de transição, apesar de serem novos, criam também novos e novos problemas que não se colocavam antes. E a questão aqui é perceber exatamente se, tirando destes atletas das ANS, das associações esportivas nacionais, regulares que revelavam o seu recurso esportivo, se não vai criar novamente movimentos, ou se vai excluir muito deste mal que já estava a trabalhar. E nós temos a sensação de que em Portugal temos cerca de um nível de pessoas com deficiência, portanto é claro, a deficiência motora, as deficiências futuras são semelhantes, que há muito, portanto é claro, e muita gente. E a expressão desta gente do Desporto é muito pequena. Nós temos à volta de, se tivermos, 3 mil ou 4 mil atletas federais com deficiência, é muito. O que é uma expressão muito, muito boa. Na minha grande, a expressão de Desporto Adaptar, basicamente, não existe, somos nós. No fundo, somos a única instituição também do Conselho, que faz esta intervenção dentro destas populações. Temos a Associação Portuguesa de Centro, que está assediada em Migrantes, que tem os seus métodos que faz o Vasco ficar dentro de rodas, e não vai ficar dentro de rodas, mas que não a platica dentro do Conselho, não sei se por uma questão de falta de meio, de falta de espaços para poder fazer, mas acaba por fazer na Maceira. Mas, de resto, não há abordagem a uma população que, ao mesmo tempo, necessita deste espaço, necessita desta intervenção para poder, cada vez mais, ter uma integração que nós todos queremos, e que começa realmente nas escolas, a estar aqui no João, na parte do Desporto Escolar, e que sabe justamente que hoje a gente está na escola. E, curiosamente, há alguns anos, comemorou-se o Dia Internacional do Desporto Escolar, e tivemos agora a desenvolver a Desporto Escolar, o que eu lembrei com ele, que foi, nós estávamos a fazer a nossa experimentação do Parque Futebol, no meio de integrados, no meio de todas as atividades que ocorriam no Parque, e, curiosamente, o que se passava, era que os professores estavam com as suas turmas, e vinham com as suas crianças, no primeiro ciclo, ou no segundo ciclo, e passavam por todas as atividades, mas, quando se olhavam para a nossa atividade e para a nossa população, curiosamente, apesar de terem também as suas turmas, alunos com as cidades educativas sociais, passavam um bocadinho de lado, e não colaboravam nas nossas sociedades. Ou seja, o problema é melhor aqui, e falando não só, que vamos aqui, deixamos o adaptado de lado, e chamamos aqui a intervenção cívica e social. Enquanto não cobrarmos esta barreira, torna-se difícil que depois também podermos chamar o adaptado, podermos chamar alguma coisa, mas não chegamos lá. E esta barreira social é preciso cobrar primeiro, para que depois toda esta integração seja efetiva. No fundo, muitos passos foram mudados até hoje. Também a nossa substituição não é aquilo que é a 20 anos atrás, o que temos é uma população mais idosa, e por isso torna-se neste momento, aproximamos-nos mais do desporto de lezer, do que propriamente do desporto de confissão. E temos de criar aqui uma lei calabrada para todas as pessoas que utilizam os nossos estudos. E por isso mesmo também desenvolvemos, com muitas instituições de distritularia, uma parceria, que é uma prática que a gente já foi há 30 anos, que foi desenvolvida pela Fena Acerce, que não é a nossa instituição nacional, que é o projeto InterCentro. O projeto InterCentro, basicamente, tende a reunir os recursos de muitas instituições para criar um quadro de atividades ao longo do ano, que permita a estas populações terem experiências derivadas desde o agulho, à astrologia, a um simples baile, a ouvir música, a fazer futebol, a experimentar cargadas de atividades e implementos. E isto de Lisboa tentou-se transformar, neste momento da APB, a Seriana lançou um bocado essa situação, e dada ao tipo de população que nós temos, e estamos a colaborar com nove outras instituições, que é o projeto InterCentro, que é o projeto InterCentro, que é o projeto InterCentro, que existe no Facebook. A única permissão deste projeto é que cada instituição organizar pelo menos uma atividade que não podem ter. Não é obrigada a todos, organiza uma atividade, e as pessoas, de acordo com o tipo de atividade que é proposta e de acordo com as dinâmicas que têm dentro da segunda instituição, participam ou não, e acabam de criar uma dinâmica institucional que tem formado bastante interessante. Nós estamos já a funcionar com outros centros há seis anos, e temos instituições desde Peniche até Castanheira Pequeno. Portanto, acaba por haver até uma certa diversidade do distrito, portanto, do Sul ao Norte, o que é importante. E na próxima semana, curiosamente, vamos nós organizar mais uma das nossas atividades, que vai ser Orientação Adaptada, como estamos a funcionar também, que vai poder ver que ele vai nascer no dia 18. O que é uma modalidade curiosa, no fundo, é uma adaptação à educação. Às vezes pode parecer assim mais estranho, mas utilizam um espírito grande, utilizam as cores, pode parecer complicado, mas para eles não é tão complicado e faz sentido. Mas pronto, nós vamos tentando manter estas dinâmicas como instituição, e envolver sempre um pouco o tecido social do Norte, e é essa a nossa polícia. Portanto, de ser uma boa gestão. Estou tudo. Sim. Agora estou. Boa noite, para quem não conhece o meu nome é Carlos Basile, estou aqui para agradecer também pelo convite, que me foi feito. Não sou formado na área do desporto, hoje estou aqui para relatar um bocadinho da minha experiência e do género que eu me passei como desporto que eu tive na manilhão. Ao longo, desde 2004, na minha área, eu joguei futebol, e é o futebol que eu vou relatar um pouco. O desporto coletivo tem a ver com outras minimalidades também, futebol, báscula, etc. Mas vou relatar um bocadinho a minha experiência ao longo destes anos na área do futebol e naquilo que fiz em prol do desporto coletivo da Bandeira. Em 2004, comecei como uma escola de formação, na área do futebol, e onde, com o objetivo sempre de não competição, e de trazer para a Mariana Grande também um projeto, e como disse um dos nossos colegas aqui, não com a competição, mas sim na formação dos atletas, não só em termos discutidos, mas em termos sociais, a base essencial no meio social. E então, as nossas dificuldades foi perceber como é que nós iríamos construir um projeto, no fundo, organizar um projeto de formação, onde contrariasse um pouco aquilo que é o associativismo dos clubes, que pensam um pouco mais do que não na formação só. Hoje estamos um pouco diferentes, mas na altura as qualidades, os clubes, propriamente todos, pensavam muito na competição e não na formação. Não foi fácil, foi um processo demoroso, porque eu vou há algum tempo a perceber como é que nós íamos montar a nossa estrutura, criámos um organismo, criámos uma estrutura com o intuito, no fundo, de termos uma formação de excelência diferente e inovadora do futebol na Mariana Grande. Ao longo destes anos fomos estudando o processo e decidimos que era necessário criar uma estrutura dentro da escola de formação, uma estrutura onde nós pudéssemos ter alguém que pudesse coordenar e alguém que pudesse dar formação contínua aos nossos técnicos. Por sinal, por acaso, associei o nosso foco, como escola formadora, fui obrigada no fundo a ter um complemento ao estar da competição, para oferecer um complemento da formação, mas a nossa base essencial foi sempre neste projeto, está-nos muito focados na formação. Formação ao nível desportivo e formação ao nível social dos atletas. Isso é uma dificuldade enorme que nós encontramos diariamente, criámos a tal estrutura em que criámos, no fundo, um clube, uma escola de formação, uma entidade, uma empresa, onde tínhamos um organigramo, onde cada um tinha uma responsabilidade inerente às soluções que nos empunhava dentro da própria estrutura. Portanto, sentimos necessidade de formar técnicos, sentimos necessidade de recrutar e ter algum cuidado no recrutamento, ser um recrutamento seletivo, para que depois, nos resultados finais, pudessem ter um sucesso, e penso que tiverem um sucesso, naquilo que formámos em termos de escola de formação e no apoio ao desporto da manhã grande em termos no âmbito do desporto coletivo. Como é óbvio, a competição, quando entra a competição, entra sempre a dificuldade da gestão. A competição obriga a um controle maior, não só em termos internos, na organização, pelo facto de se competir, pelo facto de trabalhar um bocadinho com a parte emocional dos atletas, não só, mas principalmente também dos pais, porque quando se fala em competição, a responsabilidade é muito grande por parte da entidade que está a gerir isso, e essa foi o foco também principal, foi tentar perceber qual era o modelo que vinha-se trabalhando, de forma também a corrigir, às vezes, a forma de estar dos pais, relativamente ao desporto e relativamente à competição, onde os próprios filhos participam diariamente ou semanalmente também. Fazem o treino semanal e depois a aplicação daquilo da aprendizagem fazem durante a semana ao fim de semana. E foi nesse, no fundo, foi a experiência que eu passo aqui, foi esse trabalhar e a dificuldade que sentimos durante todos estes anos, foi trabalhar no sentido de formar, sermos uma entidade formadora, no âmbito desportivo, neste caso do futebol, e termos, no fundo, essa qualidade de excelência na formação. Claro que os indicativos ou os indicadores que nos possam ter trazido nos nossos resultados, em termos de formação, passa sempre pela competição, não é? Eu não concordo com isso, sinceramente quero ser, no fundo, como responsável do projeto, como diretor da escola de formação e depois com a formação de um clube na minha grande, um clube de desportivo, ligando para o Almarense, o Oswaldo Marim, na aldeia, já fora do Conselho, a EAS foi um clube que começou a participar na Associação Futebol Aldeia, com um número de reduzir de equipas, e que depois foi aumentando gradualmente e acabámos, no ano passado, com 18 equipas em condição, já com algumas equipas nos nacionais. Significa que, infelizmente, tivemos que os nossos indicadores têm a ver com os resultados destrutivos, mas que, no fundo, tínhamos outros indicadores, que era o sucesso da formação, o sucesso que tínhamos por parte do feedback dos nossos pais e da forma de trabalho em prol do desporto coletivo. É evidente que eu concordo com o meu colega, que fez a primeira intervenção. Infelizmente, nós temos, na manhã de igreja, um roamento obsoleto, relativamente ao desporto, ao apoio escolar, ao apoio desportivo, que penso que é urgente reformular este acordo, porque não tem que haver regras em termos de apoios financeiros, porque, infelizmente, não só os clubes, como as atividades vivem em função dos apoios, vivem em função do fundo dos patrocínios, e às vezes do voluntariado, às vezes não, sempre do voluntariado dos pais e dos sócios e de muitas pessoas que queriam ajudar em prol do desporto. Infelizmente, na manhã de igreja, por nós, cada vez mais, sentimos, visitando outros conselhos, relativamente àquilo que hoje vimos na manhã de igreja, em termos de infraestruturas distribuídas, faço-me reparo às entidades competentes da manhã de igreja, mas, infelizmente, aquilo que havíamos há uns anos atrás, em termos de infraestruturas, que nós temos hoje. E, infelizmente, quando nós nos deslocamos para outras zonas do país, ainda agora, este último, vinte semanas que eu venho na árvore, e que não conhecia, não é? E tive a curiosidade, gosto de ver aquilo que, em termos de desporto, em termos de espaço desportivo, tive a curiosidade de parar no centro do Graiva, e eu me dei para aquilo que eles têm lá, e só viro um pouco, por aquilo que têm, em prol da população, e faço uma velha às entidades do Graiva, pelo trabalho que fizeram em prol da população. Tem um espaço maravilhoso, que estava ocupado com a população, tem seis ou sete campos de futebol, tem um campo de vôlei, de prato da praia, tem um campo de handball praia, também, tem um campo de futebol da área, tem dois campos, de básquet, e tudo para a população. Ou seja, nós, depois, fazemos um bocadinho, olhamos um bocadinho para a nossa cidade, na Maria Grande, e começamos a ver as infraestruturas que eram há 30 anos, o que é que se fez hoje, dá 30 anos para quem, em termos de infraestruturas. No final, é um reparo que eu faço relativamente às entidades que estão responsáveis pelo desenvolvimento do desporto na Maria Grande, porque estamos parados um pouco no tempo. É necessário que as pessoas que intervam, é necessário o tal colamento, é importante também o colamento para que não haja aqui atritos entre os clubes, em termos de financiamentos, e que seja, no fundo, o mais caído possível a distribuição das verbas a cada grupo, ou a cada que vai de verdade. Por isso, o que eu falo relativamente ao desporto, acho que os clubes, cada vez mais, penso que também melhoram, num aspecto da formação, mas há muito a fazer, e os clubes têm que entender que têm que começar uma base, que é a formação. Depois, a competição trata, obrigatoriamente, de vir para o arrasto. Hoje, como pai, eu com o meu projeto, se tivesse só formação, provavelmente não tinham os 300 atletas que tinham o ano passado. Sem competição, o pai quer competição. Mas para isso é preciso trabalhar essa dinâmica da competição, e ter alguma imunidade, de forma a que seja uma competição saudável, e que as coisas resultem, num aspecto desportivo e emocional de cada um. Agradeço também o facto de estarem aqui presentes. Isto foi também um pequeno relato daquilo que eu me revejo em termos de desporto coletivo, dentro da área do futebol, que não houve, mas que, para além do futebol, a basca para além do futebol, que isto tem um grande peso, não é um grande, e que, no fundo, temos de contribuir todos para uma melhoria continua, a nível do desporto coletivo e indivíduo, também, como houve. Agradeço ao facto de estarem aqui hoje presentes, e eu fico disponível para alguma questão que seja patinante. Eu peço desculpa, não vou utilizar o microfone, que eu gosto de estar mais próximo, para ter aqui alguma proximidade. Venho, em nome do Orgumento Escolas de Marinha Grande do Poente, tentar apresentar o que é hoje o desporto escolar na nossa escola, no nosso equipamento, e agradecer, antes de mais, em nome do professor António Santos, o convite que nos pôr dirigir, e mostrar toda a recertividade, também, do Brasil, em, de seguida, tentar aqui esclarecer qual foi o nosso procedimento. Então, vou te pedindo que vais passando, vou com calma... Não há problema, não há problema. Bom, eu cheguei, apesar de ser, vou dizer, da terra, cheguei ao Orgumento Escolas de Marinha Grande do Poente há quatro anos. Bem, andando, se faz favor. E uma das coisas que me preocupou quando cheguei, e estou-me aqui pessoas do atletismo, foi olhar para uma escola com um potencial terrível, nomeadamente um espaço... Está bom, está bom. Um espaço fantástico, e nós fazemos lá o Porta Mata. Se o professor Cesário, na altura, eu vinha de uma escola de fora, e disse-me de uma escola. Eventualmente, eu já tinha estado ligado naquelas anos a um projeto que também me identifico muito, que é o projeto de educação para a saúde. Se calhar, se tu concordares, eu vou-te entregar a coordenação do Desporto Escolar. O professor Delfim tinha ficado com a coordenação da Diária P. Stephens, e eu disse-se ao professor Sérgio, claro, que ia sair disso. Mas me deu, efetivamente, ali alguma... procurou-me ver um espaço daqueles fantásticos ali à frente, e nós fazíamos o nosso corta-mato no interior da escola. Foi assim a primeira análise que eu fiz daquele espaço. Vou, entretanto, aqui dar algumas indicações que são interessantes. O nosso equipamento, composto por duas colas, tem 16 grupos de equipa, tem dois grupos de equipa federados, patinagem e one ball, entre aspas, ou entre a outra ação, que já passo a explicar. Este ano temos 58 tempos seletivos, 58 tempos seletivos, e eventualmente é um dos agrupamentos do país com mais horas para o Desporto Escolar, com mais grupos de equipa, com mais professores. Hoje, dos 23 professores de Educação Física que há naquele equipamento, alguns deles estão lá, precisamente, pela questão do Desporto Escolar. Temos ali uma situação nova, dois projetos que este ano nos catetámos, o Desporto Escolar Mais e o Desporto Escolar de Ribeiros. Coisa muito interessante. Quando entrei no agrupamento, achei que era... era muito importante alterar a imagem que o Desporto Escolar tinha naquele espaço. O que quero dizer com isto foi, tentámos, para já criar uma imagem corporativa do Desporto Escolar, tudo o que é comunicação que fazemos com o exterior, utilizamos aquela imagem, e tentámos promover essa imagem. Os nossos alunos apresentam-nos nos campeonatos nacionais do Desporto Escolar, nas provas, nos encontros que vão sempre com a imagem do Desporto Escolar. Essa imagem, para nós, tem um grande potencial. Para já é a comunicação posterior, essa visibilidade, e depois a possibilidade de nós podermos reproduzir isso pela comunicação social. Achamos que é, eventualmente, uma das estratégias interessantes. Nós fizemos um bocadinho aquilo que o Basico fez. Achámos que era importante ter ali uma estratégia concertada para funcionar o Desporto Escolar. Para isso, criámos uma base de dados, terrível, uma plataforma que permite a comunicação entre todos os professores, muitas vezes até sem reuniões, com fecheiros, depois se diz de nuvem. Toda a gente se descreve, toda a gente carrega, toda a gente dá as suas opiniões, e eu acabo de fazer essa coordenação com os demais colegas. Sempre, na nossa perspectiva, e o subsocessário validou sempre essa nossa postura, como digo, nossa é dos professores todos, nenhuma intenção contínua da parceria. Escola é um espaço de excelência para se abrir à comunidade e para receber a comunidade. Portanto, é primazia da nossa intervenção, que vocês depois vão ver, que esta proximidade e esta publicidade estejam, efetivamente, sempre em princípio. Eu trago ali uma abordagem, depois vou ser muito rápida, que é a Taça de Desporto Escolar, a Taça de Minho, que foi também uma prioridade, e depois falar aqui um pedacinho do projeto, que nós ganhámos o ano passado para a nossa escola, deste escalão só, há dois a nível nacional, que é o nível 3, que representa o Desporto Federado numa modalidade. Avança, 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 avança. Ok. O que é que nós somos a nível de... Podemos avançar, doutor. A nível de números, muito simples. Temos dos 2.800 alunos do nosso agrupamento, desde o pré-escolar ao secundário, temos 459 alunos estudados do ano passado. 459 alunos no Desporto Escolar. Uma porcentagem muito interessante entre o masculino e o feminino, uma proximidade muito grande. E estes, sobretudo, dados, quando nós fazemos as candidaturas, têm uma validade muito grande. Para o Ministério da Educação e para o IPDJ e para o Desporto Escolar, o rácio rapazes-raparigas, quando é próximo, é muito vantajoso. Portanto, nós estamos ali praticamente nos 50 a 50. Somos uma escola também de excelência em nível de protocolos. Temos aqui um colega que faz muitos protocolos também, nomeadamente na área de orientação. Possibilitou também temos... Há pouco o José Felipe falou, um atleta que participou no Campeonato do Mundo. Temos um atleta vencedor do próprio Campeonato do Mundo Desporto Escolar. Portanto, a nossa escola é uma escola de referências e algumas modalidades. E é a intenção nossa também ir ao encontro de outras escolas, de outros minutos e de fazer-nos chegar à nossa escola. Há muita diversidade. Isto é importante. Nós, e quando digo nós, é a nossa equipa de professores. A nossa dinâmica diz-nos que este ano não está a funcionar bem esta modalidade. Não há relação com a comunidade. Não há transferro para o Desporto Federado. Fecha-se este grupo de equipa. Há professores. Vocês vão perceber o que vai acontecer este ano ou o que já está a acontecer este ano. E isto para nós é prioritário. Não significa que o professor esteja confortável numa área ou numa modalidade. Se aquela modalidade não tem expressão ou se há dificuldade em comunicar com o exterior, acabamos com essa modalidade, abrimos outra. Uma curiosidade. Neste ano, contrariamente ao que ter acontecido e vocês ouvem os cortes, os cortes das horas, os cortes dos apoios, fomos o único equipamento no país onde foram atrevidas mais horas para a promoção dos cortes lá. Portanto, é muito importante também para nós. Uma área de intervenção também prioritária. Está ali sobre o professor José Pinto. São os alunos de necessidades e comunidades especiales. Dos 16 grupos, temos dois grupos de educação adaptada e temos, vamos abrir este ano, um grupo de Bócia. É uma porcentagem muito interessante. São 5%. Mas são alunos que, e muito ali ao encontro do que o José disse, são alunos que aquele momento e aquele treino é o dia mais feliz. O professor José Artur dizia da Educação Física, mas para estes miúdos é, efetivamente, o dia mais feliz da semana. É o dia do treino, neste caso, dos alunos solicitados com os professores. Força. Aqui também a nível de resultados. Aqueles grupos todos, temos 10 grupos que podem abranger a modalidade de vários mistos. Por exemplo, temos a orientação, temos a patinagem, isto porque não há um escalão de infantis, não há um género masculino ou feminino, mas tentar potenciar os vários mistos que nós temos uma abrangência humana. O senhor Fernando Alves dizia que há umas décadas a Marinha Grande era conhecida como uma terra das jornadas esportivas, da primeira pechina, da primeira milha. O senhor Fernando Alves dizia que é um professor do Porto de Lisboa para Marimense. Antes dessa, isto é história. Há que registar isso. Mas a nossa... A história... A história, escrevo. A nossa... A nossa intenção... A nossa intenção é organizar. Organizar. Organizar com qualidade. Organizar com valor para a terra. Organizar com referência para o agrupamento. E tudo o que é passível, e sem ser passível de ser organizado, nós queremos organizar. O que é que eu quero dizer com isto? Eu faço a coordenação quando vou a uma reunião de coordenadores. E vou falar, por exemplo, do Porta-Mato CLDE, que era há não sei quantos anos em Pombal, que era em Ancião. Caros amigos mesmo, fomos diretos para a autarquia. Querem organizar? Ah, ok, nós organizamos. E é o terceiro ano consecutivo que organizamos aqui uma fase CLDE, portanto, de Porta-Mato. Isto significa que temos aqui mil alunos a correr. Em paralelo, queremos organizar também para trazer cá os responsáveis do desporto escolar, trazer os diretores regionais para dizer que sabemos organizar. Sabemos organizar muito bem. Isto não há o que nós temos que é fruto deste trabalho todo. É interligado logo com a escola, com o equipamento, neste caso, com o desporto escolar, com todos. Sabemos organizar. Temos uma candidatura para organizar o maior evento esportivo possível de ser feito em Portugal. que é organizar em Porta-Mato, nacional. Desporto escolar, desporto federal, desporto militar, desporto fadulo. Eu diria quatro ou cinco pessoas que podem estar nesta terra em fevereiro a poder. É fruto do nosso trabalho. É fruto destas parcerias com a autarquia e com, neste caso, com o desporto escolar. Aquilo que vos dizia há pouco, é muito importante esta comunicação. Muito, muito, muito. Divulgamos imenso. Procuramos trazer as notícias. Procuramos trazer televisão. Enviamos. Hoje, estava há pouco a dizer ao TOG, recebemos uma coisa que nos orgulhou imenso. Do que algumas pessoas que ainda não foi, ainda nos chegou a essa informação. A autarquia já recebeu. Tem muito a ver com estes senhores que estiveram ali connosco, com, e ali com o Zé Político e com este senhor. O Diretor-Geral de Educação, o Diretor-Geral de Educação nos mandou um e-mail a enaltecer o trabalho que foi feito por vocês no dia 28. Nós já vamos ver um vídeo. Portanto, esta comunicação é importante. O IPDJ lançou uma newsletter com três escolas no país. A nossa estava lá. Tem a ver com esta comunicação. Pronto. E tentamos também que haja, efetivamente, a comunicação destes resultados. Temos excelentes resultados. Vários campeões nacionais. Temos atletas segunda-feira que honrou-nos muito a nós. Três meninas, de um grupo de equipa que temos, foram chamadas a fração nacional de iniciadas. Femeninas. Começaram na escola há três anos. Ok? Bom. Bom, este é um pouco o nosso percurso. Vou-vos falar aqui, e rápido, um pedacinho sobre o projeto nível 3 de Handball. Que hoje, isto é importante, os que gostarão de receberem e a comunidade. A escola, a escola está aberta para desenvolver projetos. Para potenciar os vídeos. Para potenciar essas parcerias. Os clubes têm que ter capacidade também de poderem também potenciar a escola. Ok? Esta vigilância, esta capacidade de nós ajudamos, e o clube também ajuda, é muito importante. Muitas vezes o que se espera e o que acontece é só o que alguém faz. Como disse no início, nós somos uma escola de parceria. Um próprio escola de trabalho colaborativo. E temos aqui algumas dúvidas. Este grupo foi um grupo muito interessante. Começou há dois ou três anos. Com miúdas só da escola. E o que é facto é que os resultados delas têm sido muito interessantes. Utilizámos o naming. O clube associou-se. Criámos o clube da escola federada com o naming. As miúdas faziam os trabalhos de casa e treinavam a seguir na escola. Isto é um projeto que eu, muito humildemente, me entristece dizer que eventualmente está prestes a acabar. Está prestes a acabar. É um projeto muito forte, que teve resultados muito interessantes, mas que acaba com constantes resultados. Então, passo a frente para eu tentar aqui explanar aqui mais algumas situações. Esta é outra situação muito interessante. É a terceira edição da Taça dos Portos Claros. Taça PNID. E quando... Isto é uma atividade só destinada a alunos de sétimo ano. E a primeira vez que surgiu a coordenação aqui de CLDE, perguntou-lhes, vocês querem participar? Nós participamos em tudo. Tudo. O que haja, participamos em tudo. Tudo. Todos os projetos especiais que há são todos nossos. Participamos neles todos. E esta atividade é uma atividade que é pluridisciplinar. tem basquete-bol, handball, ténis de mesa e atletismo. E nós temos, nas edições que têm acontecido, temos tido resultados muito interessantes. Quando chegamos a nível nacional, é o pessoal da Marinha Grande, é o pessoal do agrupamento de escolas de Marinha Grande de Coente, que aquela visibilidade do agrupamento é feita a nível nacional. É feita a nível nacional. A intenção, nossa, da coordenação e da direcção. Trazer para cá a organização de uma Máxima destas. Toma. Muito obrigado. Isto tem um pouco a ver com aquilo que vos falei há pouco. É um modelo interessante. É um modelo muito interessante. Eu acho que pode ser um modelo a replicar, a replicar por outras modalidades e por outras escolas. Nós tentámos, efetivamente, com a criação daquele grupo de nível 3, com as alunas só do nosso agrupamento, como é que nós fazíamos isto, ou como é que nós fazemos logo no início do ano, atividades para ir ao encontro dessa modalidade. Uma articulação muito forte entre o clube. Tornar o horário e o treino do clube na escola. As meninas mais velhas ajudavam as meninas e ajudam as meninas mais pequenas nos trabalhos. Nós tivemos uma articulação grande para as federações. Criámos e foi apresentado pelo professor Sari e por mim, em muitos portos claros, um projeto que se chama Handball for School. Tentámos homilgar alguém com o avião. Eu nunca tive Handball. Nunca. A federação portuguesa Handball, fiz o curso ou deu a equivalência, e percebeu que era um agrupamento em que Handball podia crescer muito. Não sei. Este ano, não sei se esse futuro vai continuar. Temos um projeto novo, que eu vou dizer, quando assumo os projetos são de paixão. Temos ali em mente um projeto novo ligado ao Júlio, um projeto nacional e eventualmente um projeto também a trazer ao Júlio. Eu tenho a honra de ter aqui um atleta olímpico do sul, nesta sala, que é fruto de uma geração posterior àquele trabalho que o Sr. Fernando falava das escolas, do princípio, daquela evolução cultural. É uma decisão mais forte. Esta fase novamente aqui é... Eu daqui queria só representar uma coisa, mas acho que é extremamente importante. O compromisso da escola pode passar eventualmente, estou a olhar ali para o compromisso que é importante, pode passar eventualmente por criar turmas de nível de escola. O que é que eu quero dizer com isto? Como há o articulado, isto já foi falado com a direcção, estamos a preparar eventualmente para o próximo anoativo, que as nossas turmas sejam agrupadas pelos alunos do Descobos Escolar, de forma a que os treinos e que a disponibilidade que eu tenho para treinar com os nossos alunos vá ao encontro das necessidades dos alunos. É... Da escola, o mais importante são os alunos. Portanto, não é os alunos que se vão estar ao horário do professor, mas sim o professor que se vai ajudar àquele formato. Eventualmente pode passar por aí, é sempre na perspectiva daqueles valores que todos estes homens indicam. Então, é isso que se vais falar. Agora, irei-vos falar aqui de uma atividade muito interessante. e o professor Zé Arturo também participou na escola deles. Este ano surgiu a possibilidade, chegou-nos uma informação assim muito, muito breve, sobre a oração do dia do Descobos Escolar. E nós tínhamos feito uma candidatura que se chama Descobos Escolar de Territórios, e o Descobos Escolar de Territórios prima, por estabelecer parcerias com o exterior, de forma a poder conjugar estas várias instituições em prol da comunidade. E eu disse aos colegas, olha, vamos organizar o dia europeu no Descobos Escolar. E disse-me bem como. Porque dois ou três dias antes, tínhamos organizado a recepção aos alunos novos na escola, com atividades também dos grupos equipa de Descobos Escolar. O que é que nós fizemos? Fácil, contactámos o Atlantismo, contactámos o Bolleyball, contactámos ali o Zé Plito, contactámos os xadrês, contactámos a dança, contactámos o judo, contactámos a capoeira, contactámos o core de bola, contactámos a orientação, contactámos... Eu penso que foram 21 atividades. Conhecíamos, estamos a ver um espaço de excelência, cada um tinha a sua potencial para divulgar a sua modalidade. O que é que dissemos a todas as modalidades? Vocês trabalham com a divulgação, não é? em torno de aproximadamente mil minutos que gostariam de ir. E o que é facto é que nos orgulhou muito esta ação que fizemos. Eu tenho aqui um bocadinho de vídeo, que eu acho que é interessante vocês perceberem o que é que se passou neste dia. Trabalhamos o nosso canal do Youtube, não temos Facebook, não temos página. No entanto, Youtube, grande parte das aplicadas que fazemos, são todas dirigidas para o nosso Facebook. Para o nosso canal do Youtube. Meu Deus. 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 Você está fazendo isso, não é só que eu não me society? todas as federações e aproveitar este processo com os nossos alunos para fazerem as atividades. Apenas o vídeo vai estar com os meus alunos nos preparados. Mas, eu quero agradecer com os seus alunos para fazer com os seus alunos. Os seus alunos são muito mais importantes. Os meus alunos são muito mais importantes. A atividade foi baseada na orientação. Os miúdos juntados para as diferentes lesões da orientação. O que eu já estava a pouco a dizer, estou adaptado. Numa fase seguinte, achámos muito interessante os nossos alunos. Não na primeira fase, mas na fase seguinte os nossos alunos acabaram o projeto um pouco também com os alunos do professor José, comigo. Para nós foi muito interessante também. O lema deste ano é dia arquivo, portanto é que haja atividade. Em muitas eu vou olhar ali para as brisas. Professor José Arthur, as brisas do Luís fizeram parte deste projeto. E reparem aqui a diferença. Eu estou a alertar. A Autorquia da Marinha Grande teve presente. É um facto. Mas o que nós tínhamos pedido para eles estarem a desenvolver matrindade ou para terem a possibilidade de dar visibilidade do que trouxe o desporto, não diria que foi complicado e não foi possível. Temos aqui um protocolo muito grande. Vamos iniciar também a questão da esgrima. Apesar de não haver grupo de equipa, a versão portuguesa da esgrima que tem dado e de tiro, tem sido um projeto também muito alto. Então, se quiseres terminar a passar a proporção personalmente. Passa um pouquinho. Devia estar com os ex. Este foi uma atividade que fizemos agora no dia 28. Uma atividade que fizemos no dia 28 e que eu acho que, em função dos participantes e dos mutes e do feedback, acho que é uma atividade que vale a pena refletir sobre a possibilidade que há de fazer essas parcerias, a envolver os alunos, a imobilizar aquilo que o professor Zé dizia há pouco, a imobilizar até os colegas das outras áreas da matemática quando vêem uma atividade esportiva, dizem lá estão menos a roubar ou a tirarmos o tempo à matemática. As aprendizagens que se fazem neste tipo de ações, que o Tom pediu para tentar fazer aqui depois a ponte, que vai acontecer a seguir. Este é o nosso concurso. Temos comigo na coordenação, eu diria, desde 2016. Aquele marco forte no Porta Mar, de tentar ter uma proximidade com a comunidade e de organizar algumas situações. Logo em 2017, aquela necessidade de nos organizarmos, como disse, aqui o Basílio numa plataforma. Hoje consigo aceder e chegar aos meus colegas. Tenho a base de dados dos alunos de todos, com facilidade comunicamos. 2018 foi, efetivamente, o ano do arranque daquele clube federado, a partir do clube equipa. E, para 2018, 2019, tinha aqui um vídeo. Peço desculpa que eu gosto muito de aprender. e este vídeo acho que vale a pena refletir um bocadinho. e este vídeo é o que eu acho que a Brinha Grande necessita. E não é só a Brinha Grande, é a família. Os nossos alunos, a comunidade. Estamos muito formatados a ver as coisas só de uma forma e a repetir e a replicar, anos após anos, e a não mudar-se. Isto era, não vou dizer o que era o que aconteceu na minha escola. Não era. Não era. Porque as pessoas que estão lá, que continuam lá, têm um potencial terrível. Só que... Só tem um em frente. Eu acho que é preciso, e amanhã vai haver aqui também uma conferência, que acho que é preciso abrir as portas. É preciso inspirar e olhar muito em frente. Mas é preciso ser, muitas vezes, disruptivo. É preciso não entrar em choque. É preciso alertar. É preciso sensibilizar. É preciso valorizar. É preciso dizer que somos capazes de fazer um pouco mais. Nem que seja necessário fazer isto. Isto, muitas vezes, é o mais difícil. Mas é o mais fácil. Para mudarmos. Que é libertarmos. Soltarmos. E pensar que o nosso projeto é, efetivamente, um projeto de valor. É um projeto que nos faz pensar diferente. É um projeto que nos faz receber a mão. Dar a mão. E, em conjunto, efetivamente, sermos melhores. Nós só conseguimos ser melhores se trabalhámos em conjunto. Em cooperação com as valências de um, com as valências do outro. E, depois, começamos aqui a criar um mecanismo de que todos nós podemos ser mais. Isto não vale a pena só criticar. Não vale. Eu não estou na vida só para criticar. Estou na vida para construir mais. E a escola é, efetivamente, um lugar de referência, de valores. Convosco, com pais, eu, com o professor e também com pais, vamos poder mudar. Isto é muito importante para mudar. E, a partir do momento em que nós conseguimos mudar, garanto-vos que todos, não é só um mundo, todos, vamos mudar. Vamos tornar esta terra mais capaz. E aqueles isentos que estes senhores vos trouxeram, que eu vos tentei trazer da minha escola, efetivamente, vão tornar esta terra novamente uma referência. Mas não vale a pena baixar os pontos. Não vale a pena soltar-vos e olhar um bocadinho em frente daquilo que efetivamente conseguimos fazer, que é bom e de valor. Está aqui um exemplo. Tenho que olhar para ti. Um excelente exemplo. Obrigado. Boa Secretaria! Bom, depois destas grandes intervenções, acabo de mim, antes de passar o discurso, para a e-lázem-me para que eu ten acessou aqui, e lançar outras coisas divinas para o lado, que me parecem importantes, eégico e simultaneamente para algumas questões também, aqui, neste anio. Naturamente, quando montá-vos a organizar esta sessão, e vi onde o João vinha a fazer, O João vai ser o último na apresentar, porque este último filme, na parte final, diz uma coisa que para mim é fundamental. Se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma como trabalhamos. E esta, para mim, é o ponto onde estamos, para o primeiro nível que temos que mudar. Daí eu estar aqui, muito preocupado, é o João Pouso 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 Pouso. E me lembro agora pouco, 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 as coisas que estão em que evite, eu lembro a mim outras. Falava aqui, o professor Fernando Alves, a necessidade do novo momento dos critérios de apoio ao desporto. E é verdade, todos nós temos que abordar. E eu lhe pergunto, mas, como é que podemos fazer? Neste momento temos uma carta discrutiva, que foi feita há 19 anos. Então, ou seja, neste momento não sabemos a realidade atual do desporto na universidade, como é que se esperava. Temos... Eu devia-lhe falar da lei da questão braga das instalações. Portanto, temos uma piscina prevista há mais de 20 anos, um piscina prevista há mais de 20 anos. Temos uma freguesia sem uma instalação desportiva. É muito grande. É muito grande. Além do problema da qualidade dos espaços. Neste caso, nem sequer espaço tem. Mas tem um outro problema, que é a qualidade dos espaços. No outro lado, falaria eu aqui da questão da inovação, da necessidade de inovar. Eu acordo falando-se aqui já do Andol, e a mim isso toca muito, porque... Eu vou explicar um pouquinho como é que surge o Andol na Maria Grande. Eu vou explicar porque o Andol na Maria Grande existiu por culpa da autarquia. E é importante perceber esta questão, esta capacidade de inovar, o que é interessante se tem perdido, e a necessidade de voltarmos a poder... Voltar a inovar. Isto passou-se há 24 anos, mais coisa, menos coisa. Eu estava na Maria Grande, há um ano, de Ribeiro. Percebo um fonema na escola, de Miguel Alves, aqui da Câmara, a falar comigo, porque viu o Andol na Maria Grande. Eu já estava na Maria, até aprendeu o Andol na Maria Grande. Câmara, portatou comigo, arranjou o clube, que foi o 1º de maio, e vim, eu venho à Câmara com eles, portanto, posto a questão, queriam avançar, pediram-me eu fazer um projeto, um projeto de implementação do Andol na Maria Grande. Eu não sempre fiz. Eu tivemos que eu não sabia nem que era de Picassimos, não há problema ainda. Portanto, peço desculpa, o pessoal está aqui de Picassimos. Hoje sou amigo de algumas pessoas de Picassimos, e sei muito bem onde fica Picassimos. Ainda lá vão todas as semanas, Marios Arabeiro para trás da rola. Mas... Portanto, isto é um manual de Picassimos, a iniciativa da Câmara. E acho que é esta iniciativa que é onde tanto perdemos. Não foi agora, estamos a perdê-los já há muito tempo, esta iniciativa. E acho que eu, uma questão que é muito importante, é que retomarmos a iniciativa. Desenvolvendo a estes dos critérios, é muito importante nós percebemos para onde queremos ir. Porque já falámos aqui, e o José Cruz falou muito bem, para ele vencer com uma autentia pode ser ter muita gente a fazer desporto. E este pode ser, pode ser este o cantor objetivo, um tal, planos de testes de desenvolvimento esportivo. Ou pode ser ter equipas no primeiro exame. Ou pode ser dizer, queres que tenhas as pessoas a praticar desporto, seja o que for. Ou queres que possam lutar, ou queres. Podido falar em 10% de pessoas com necessidades educativas especiais, ou pode ser, queres que estes 10% tentam levar a ficar desporto. E isto é o que tem de ser, é o que tem de ser. Pensar, planear e decidir. Qual é efetivamente o que nós queremos procurá-lo. Depois de seguir deste tipo, que eu penso que é difícil, fazendo um problema muito discutido. O problema é que nós fazemos um problema, sem saber como queremos ir. Isto é que é complicado. E nós lançámos este debate, hoje, em YouTube, a nossa ideia era esta, tentar desportar um processo que o passe, este plano estratégico também discutido, para no próximo ano, podermos ter novos critérios, porque eles são absolutamente necessários. Isto que o Governo que eu falava, a questão da Associação Portuguesa, que está a perder o esporte adaptado às operações, e se calhar ainda bem, digo eu, que estou fora do processo, mas daqui eu não reconheço o Monobol, ou se não só ouvir falar em Monobol, que está com a operação para a operação, e o Danbol. Mas isto também é, por outro lado, que pode ser importante também nesta relação com os grupos do esporte, que é pelo lado. Também começar a pensar no esporte federado, e a própria Associação, e a ACBM, pensar nessa questão, entende-se tudo. Por outro lado, não necessito deixar de falar nisto, e... fez o... ontem? Um ano, que perdeu? Não. Crise. 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 Pronto, então estamos a contar... Ah, vai fazer ainda. Ainda não chegamos lá. E a questão é assim, nós temos visto em muitos países, e em muitos ídios, que aproveitam as graças para se tornar oportunidades. E acho que nós estamos a perder uma oportunidade, e depois o Monobol, as aulas, as aulas é o que eu falo aqui nisto também, a oportunidade de aproveitar o reconciliado melhor, para o transformar também em todo o desponto. E tornar aquele espaço, um espaço de dispor. O... Dispor no trómino em tempos livres, a trabalho para a promoção do... no tempo livre, da população, que não tem necessidade de configurar. Isto foi feito alguma coisa, há alguns anos atrás, ali, tudo de forma orientação. Mas, mas posso dizer muito mais, hoje em dia, em relação a isso. E por fim, uma questão da escola, e o João deu aqui um exemplo muito importante, de interação entre a escola e o desporto federado, que pode e deve ser da consumidade e proibido, mas este trabalho que... que os clubes que foram perpetrados para lá, e com as suas modalidades, foram com todo o prazer, e agradeceram o convite, com certeza. Isto tinha feito uma modalidade muito maior, e não tinha que sem ensaios de escola. Conhecia a própria autarquia, a convidar a escola, naturalmente, e a convidar os clubes. Isto não seria apenas na semana do desporto, ou no dia do desporto, e cheguei com alguma modalidade, que nos falou um refletor, que falou o senhor Fernando Alves, após a jornada desportiva, já há um grande mercado. Isto foi feito. Quero deixar mais algumas coisas para vocês, porque agora a discussão está de bom celular, propõem questões, ideias, que ainda é realmente cansar muito do desporto, não me engano, que precisa imenso. e quem quiser falar, por favor. Temos aqui o microfone. Vou virar alguém na direcção, pego dentro depois o barco. Eu tenho de aprender a questão, posso? Eu falo imenso e tenho mesmo necessidade de falar. Não preciso de microfone. Preocupa-me. E antes de lanças o rap daqui ao zero por, eu ando muito bicicleta. E no dia 15, dia 16 de manhã, quando cheguei à escola, foi para todos nós. O dia eventualmente mais triste, há esta história o dia mais triste, mas o dia mais triste da nossa vida, não é? Tenho duas filhas naquela escola e disse-lhes, olha, o que vocês viram, epá, já não vão poder ver mais. Talvez os meus netos, os vossos filhos, mas mexeu muito comigo. E efetivamente mexeu. A minha questão, isto é uma questão que é de reciprocidade, passa, o Zé Arturo deve saber, se calhar é o que a gente saberá, e vou dizer uma coisa grave, eventualmente a autarquia também não sabe, a Eurovelo, aqui um ciclista também, a Eurovelo passa cá. Uma estrada ou uma ciclovia que liga esta pontinha da Europa à Rússia, passa aqui, passa aqui. O que a gente sabe? Eu tenho passado por imensos ciclistas, imensos, e quando digo imensos são dezenas, se vocês forem no início da manhã ou no final do dia, aqui junto à nossa costa, veem dezenas, agora se calhar cada vez menos, mas com coisas, com projetos fantásticos. Eu vi pessoas de burca, pode ser estranho, vi quatro senhores de burca fazer a Eurovelo. Estive com um francês, que estava a fazer a Eurovelo, que ia até Lisboa, que dormia sempre na praia, e que achava isto fantástico. e vou aproveitar que está aqui o Zéreo, que conhece muito bem o pedróleo, nem sequer passa muito pedróleo, passa o lago. Não há uma indicação onde é que há água. Não há uma indicação, a distância fica, vamos falar agora destas novas abordagens do alojamento, há gente que vem de São Pedro Melo para a Marinha Grande, que sabe mais do que nós, que há aqui um alojamento mais acessível. Portanto, esta vertente, e Zéreo, desculpe-me, não sei se depois o Pó ia falar um pouco de abrir um debate também para essa área, há um potencial enorme. Aqui um homem de outra diz, que foi há uns anos descansado, fazer com o Central de Rendimento, está ali outro homem de orientação, temos aqui uma federação portuguesa de orientação, é preciso pensar nisto. Hoje, acredito, há meia dúzia de semanas, passeava aqui no Centro Histórico, digo eu, um casal de alemães e de austríacos, perguntaram o que é que podiam fazer. Hoje, eu acho que há uma necessidade elegente de juntar o que é o desporto de natureza, o desporto de azedo e o turismo. Se vocês forem a São Pedro Melo de manhã, é fantástico, está cheio de estrangeiros. Nós não potenciamos. Esse recurso turístico, que pode ter um encaminho de receitas, não estamos a trabalhar bem. Portanto, estou desculpa, nem bem nem mal, não estamos a trabalhar, nem o conhecemos. Conhecem melhor os outros do que nós. Portanto, acho que vale a pena, neste Plano Estratégico de Desenvolvimento Esportivo, contemplar muito o que é desporto de natureza, desporto de azedo, desporto de família. Eu vi pessoas, há uma psicóloga em Portugal que faz, já disse aqui, faz o registro da quantidade de ciclistas que passam lá. Eu achava fantástico chegar a São Pedro Melo e dizer que já passaram aqui, cheias pessoas, eu achava isto muito importante. Não é? Achava que era importante haver água. Não há água. Não há sinalização de água. Não há água. E aí, eu peço desculpa de ter feito esta humilde da provagem... Está ligado? Estou ligado? Está ligado? Está ligado. Está ligado? Está ligado? Boa noite a todos, portanto, estamos a falar de estratégias por cima e a minha intervenção talvez não vá muito nesse momento. Falou-se aqui de esportes, de claridades e o Carlos Brasileiro fez algumas afirmações que eu não concordo e não posso deixar passar a riguardo ao dirigente da CID. Quando o caso de fazer-lhes que as claridades impedem dos apoios da autarquia, não concordo não. E, senão, vamos ver, as claridades da Marinha Grande, porque estamos a falar de claridades de cultura de creio de esporto, algumas têm mais esporto, outras têm menos, vivem essencialmente, principalmente, do esforço dos dirigentes em sentir-lhes formular. Porque se estivessem à espera dos apoios da autarquia, já tivessem todas fechadas. E eu dou um exemplo, que é o exemplo que eu conheço bem, que é a Associação Cultural Coletiva da CID. Tem junto desde 2014. Em 2017, o relatório Contas não tem lá apoio de uma autarquia. Em 2018, não vai ter apoio de uma autarquia. E tinha ninguém. Não importa porquê, a senhora já saiu da divisão. Não importa. Estar agora aqui a discutir porquê. Mas não tem. E os juros continuam a dar bem. Ah, que boa opção, como dizem-me claro. Isto é só para dizer que não estamos nenhuma autarquia vindo dos apoios da autarquia. Nem está dependendo. E se não, vão ver os relatórios e contas das colectividades. Aliás, era interessante que os presidentes das colectividades tivessem a preocupação de apresentar os relatórios e contas no final de cada ano, para mostrar à autarquia que não somos subsídio e dependentes. Vivemos no nosso trabalho. Em relação a quando afirma que os pais querem competição querem competição, competição. Depois que gostei da intervenção final do professor João, temos que mudar. O movimento associativo deverá ser mesmo isso. Será trabalhar para transformar a sociedade. Nós temos tido uma sociedade para que a competição é ganhar, é ganhar e ganhar. Talvez se possa fazer alguma coisa para mudar. Se mais ou menos em projeto há alguma questão depois que podemos responder mais ou menos. Bom dia a todos, eu penso que o que nos traz aqui é essencialmente o que será a nossa estratégia para o desporto de uma guerra. A partir daí, a premissa principal é nós definirmos se queremos desporto social ou se queremos desporto federado, competitivo, que vai sempre dar um resultado. Ou ainda, por isso, podem desistir os dois e a partir daí, começarmos a formar uma população que não nos vai cair nos compramentos para o universo, para a prevenção, para as exércidas. Essas serão as principais discussões aqui. E, portanto, como é que é possível nós, eu sou Presidente do Clube, como é que é possível nós todos, sem que haja uma aposta política clara, como o professor Atório referiu a com ação da Pó, há 20 anos, como é que nós podemos criar uma estratégia de desenvolvimento de desporto social que nos vá levar à competição e acrescentando tantas problemas. Isto porquê? Temos os alunos nos viúdos, nas escolas, de 8h e meia de manhã às 6h da tarde. Como é que é possível que depois eles venham para casa, com trabalhados de casa, e que a seguir, ou antes, tenham atividades de vida? Estes pensamentos precisará, o principal problema do nosso interior, neste momento, que é de uma ruína grande para os outros descendentes. Nós, portanto, temos aqui uma suporte que comparece a termos ao mesmo, atletas em sempre de ao mesmo tempo. E o que vimos é que as cidades em lestrante, localizadas em sempre ao mesmo tempo, conseguem criar horários específicos, ou diferenciados quando se atletas em sempre de amanhã, até Isso aqui é impossível. Em Espanha, como todos sabemos, teve ótimos resultados no futebol, no basquete, no esportes de motociclista, no par de mundos, ou coisas diferentes, mas não. No hockey, em todas as modalidades, Schroeder foi referenciado há anos e anos e anos. Nomeadamente, no basquete de motociclista, os Estados Unidos são ou é um potencial máximo. Isto foi uma aposta clara na defesa de São Paulo. Portanto, penso que estamos a falar de coisas mais para a frente. O que é que vai ser, se vai ser competição, se vai ser social, se é uma questão de nada para todos os números. Não conseguimos pensar numa estratégia concisa, numa estratégia sustentada, se não tivermos, se não tivermos, efetivamente, critérios, em guardas úteis, para nós teríamos as nossas habilidades a funcionar. Nós temos que ter treinadores que sejam treinadores de confirmação, que sejam treinadores de profissão, porque só sempre nós conseguimos prioridade e cuidar dos nossos clientes. Não vale a pena pensar que nós fazemos tudo das cheias da ação de governo. Deixem-se que está a nós aqui, é impossível. E por aí, o erro que será... A nossa principal luta será conseguirmos essa adaptação. O professor João Teixeira referiu que isto também, ligando à informação dos professores de arquitetura, os muitos perdem o custo e a valor das variedades. Penso que é isso que foi. Se calhar porque não há referências. A minha opinião, se calhar porque não há referências. E depois, porque ainda há um encontro da ideia das pessoas de arquitetura. Nós não conseguimos fazer transferência para os clubes e para as modalidades. Porquê? É uma falha de comunicação. São as nossas estruturas de comunicação ou as nossas pessoas que não conseguem ter uma ação clara nesse sentido. Se calhar quem está a trabalhar são os nossos. Diretores, cantores, professores. Nós é que estamos a trabalhar. E a nossa mente tem de ser ali. Mas concordo. Eu acho que é um evento diferente que temos de levar. Mas temos de potenciar. E eu já tenho de deixar a ver. Porque temos, para além do futebol, sete modalidades de papel. E acho que isto temos de potenciar que temos muito para lá. E por aí, juntando todas estas questões que eu falei, julgo que será o futuro e o sucesso do desporto para a minha grande. E esse tipo de sistema do desporto para a minha grande é a mesma coisa. Bem, relativamente à resposta, é evidente que eu não vou dar aqui, eu só quero corrigir uma coisa, eu disse que as coletividades ou os clubes também necessitam dos apoios financeiros que a Câmara dá, não disse que vivem à custa só do subsídio, e eu, mais do que ninguém, conheço a coletividade, a Comeira, também sou habitante muito próximo da Comeira, e sei o empenho e o voluntariado que se passa dentro daquela coletividade, entre o momento do crescimento, mas faço aqui uma ressalva de que, diz-lhe que não aparece em termos de balanço os valores da Câmara, mas, salvo contrário, tenho conhecimento que o edifício que se fez foi a Câmara também que compartilhou como um montante para a construção. Mas acho que isso é um pormenor, porque hoje o meu debate não era esse, mas sim a necessidade de pensarmos que o desporto, e muito bem dito pelo nosso coletivo também, que devemos formar técnicos da forma a que o sucesso no desporto coletivo e individual tenha hoje um resultado diferente, para que possamos, cada vez mais, ter mais gente, mais atletas, e na prática do desporto. A inovação pode ser aquilo que está a falar, porque isso também é inovação, e acho que isso é uma questão muito importante, porque é uma realidade que é dificuldade, até porque há instalações que estão ocupadas durante o dia com atividades escolares, mas há outras que não estão colocadas às vossas marcas e que estão subacorretadas. E numa cidade em que temos tantas dificuldades de instalações, tantas instalações durante o dia não estão a ser ocupadas. E é evidente que esse poderá, é uma questão, portanto, a discutir, nesta perspectiva, de um plano estratégico ao que pode responder. Sem dúvida que não tem problema nisso. E acrescentaria aqui, já agora, mais uma questão para mim, que é muito importante, e que não foi ainda a palavra, que é a questão da formação de agentes discutidos. E nós temos aqui, temos aqui no Conselho, gente excepcional, temos dirigente, temos dedicação de trabalho e técnicos, mas se conseguíssemos promover mais formação, seriam ainda melhores. Com o culturismo que põem na sua atividade e com o empenho que fazem, com mais formação, seriam melhores ainda. E isso é uma questão que, também, acho que em termos estratégicos, deveríamos preocupar em promover a formação das nossas agentes discutidos. É só mais um... mais que eu tinha pausado. Como é que estava a dizer? Em relação àquilo que tu estás a dizer, das crianças passarem muitas horas na escola, e se é verdade, se nós não mudarmos, pois trabalha mais do que qualquer um de nós. Ultrapassa umas 35 horas, 40 horas. E pode ser a certeza de uma coisa, que seja... Eu vejo cada vez mais as associações de pais a lutar depois de estar mais tempo na escola, e devia ser precisamente o contrário. Se calhar a associação de pais vêm lutar, para os pais estarem menos tempo no trabalho. É precisamente o contrário. Depois, também acho que o desporto caiu muito, ou não muito para trás. Nem percebo como é que a sociedade permitiu isso. A partir do momento em que deixaram de ter nota no 92º ano, acho que foi um grande passo para trás. Até com os clubes, acho que deixou de valorizar o desporto. E o argumento de que nem todos os ministros têm gente que pode desporto, eu não consigo aceitar alguma. Eu sou de matemática e digo que nem todos têm um direito lá de matemática, porque há de contar a 5ª e não é da nota de matemática. Pronto, esta foi duas coisas que me quiseste lembrar de quando falar a resposta. Não é? 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 Ele está utilizando muitas Sarahá as primeiras zégicas onde estamos a da infância, tanto esse menos os meus amigos já estão inteligendo e conhecem cada uma carreira e é um dos três de Texas Level. our family, Figure, Invitiff, has de valorizar e consultar as Richters. como vos disse também, com o ano temos aquela estratégia de eventualmente criar as turmas de alunos do Desporto Escolar que acabam por de alguma forma dar resposta a essa necessidade muito boa noite a todos eu gostava de aproveitar a oportunidade primeiro para vos dizer como comecei a associação e de facto dar os parabéns por este evento de facto tem um evento que faz falta e o próprio tive a oportunidade e alguns momentos perguntar no fundo o que é de facto as entidades que teriam do Desporto na Marinhada e portanto damos os problemas primeiro pelo evento e depois pelas pessoas que de facto são pessoas experienciadas nas mais diversas áreas e portanto estou de facto de parabéns a minha experiência é a experiência no clube de Marinhense nós fizemos uma reflexão há cerca de dois anos esta reflexão que eu falava há pouco que para a cidade nos fizeram Itália chegámos num momento em que claramente nós nos perguntámos do que é que nós queríamos e após essa reflexão que de algum tempo nos levou a tomarmos algumas decisões importantes na questão do que é que é o nosso rumo mas de facto sentimos que esta nossa reflexão é uma reflexão que afeta todos os dias por todos os outros clubes do Conselho de Marinhada há uma coisa que eu de facto já ganhei a ver aqui hoje que é que eu procuro e eu ouviu o João Fugos ou João Mateixeira falar em parcerias eu que sou responsável do foco de formação do Atlético Marinhense procuro exatamente isso eu procuro as parcerias com as escolas no sentido em que por um lado preocupam os atletas chegarem e ainda terem os trabalhos que há de fazer e tantas coisas todas mas por outro lado eu coloco também a nossa incapacidade de não conseguirmos nos conectar com as escolas e principalmente nos conectar com as escolas com os atletas que têm menos sucesso de esportivo porque esses de facto são aqueles que são o grande ou o tempo quanto mais a competitividade que o Carlos falou há pouco vai portanto há de facto atletas que gostariam de continuar a praticar esporto que deixam-se ter capacidade para os servir digamos assim falando um bocadinho deste paradigma que nesta reflexão que fizemos percebemos claramente que tínhamos que melhorar o processo formativo claramente que tínhamos que buscar em qualidade de instalações e vai a conta daquilo que falávamos no início sobre as instalações municipais por outro lado claramente tínhamos que buscar em construção e depois ir terminando com aquilo que também o personal da Universidade falou em percebermos que tipo de agentes ou que tipo de diretores que tipo de estrutura é que nós tínhamos que ter para melhor servir nos interesses do clube mas também nos atletas e isso leva-nos hoje a ter uma estrutura muito mais organizada e mais forte isto para dizer o quê? De facto nós estamos completamente abertos a fazer uma reflexão global e a diversas modalidades porque tenho a certeza que os problemas do futebol também aconteceram no futebol e o básquetbol e de outras modalidades mas acima de tudo temos que perceber que na mesma modalidade na mesma cidade pode haver objetivos diferentes isto é o Atlético de Número pode ter um objetivo competitivo e há de haver outros clubes que no mesmo conceito na mesma modalidade podem ter objetivos completamente destinos e portanto acho que isso também é importante na definição daquilo que o conceito quer haver possibilidade de termos aqui objetivos diferentes para os mais diversos diversos clubes porque há clubes no momento estão melhores outros que estão melhores no momento têm mais uma relação social melhor com os atletas e conseguem nos rodear o seu foco para a prática desportiva pura sem competição há outros que estão mais virados para a parte da competição e eu julgo que tudo isto é possível num conceito e tudo isto é saudável portanto no fundo esta é a minha visão que é a visão de uma equipe que está a trabalhar mas também dizemos que estamos abertos a tudo o que percebidos com qualquer modalidade com qualquer instituição estamos disponíveis para ceder as nossas instalações para a realização de eventos enfim tudo o que possa aumentar o número de atletas e aumentar a minha habilidade física no consagro dória boa noite a todos já passei com o atleta com o aniense atualmente no clube de atletas muito bem e grande sempre na retém do atletismo e olho para o padre que está ligado na frente onde vejo enquadrado os cenas que foram colocados que eu gostaria que ensinamos os cumprimentos do painel à nossa frente bom eu agradeço a vossas comunidades em aqui em elucidar-nos mas acho que deste painel não sei porquê falta uma coisa bastante importante porque nós temos um vazio existe temos falado na estratégia ou tentar fazer uma estratégia para o desenvolvimento desportivo falamos em subsídios falamos em como voar um sistema que foi implantado há 20 anos falamos nas primeiras das pessoas falamos na formação falamos na competição mas falta aqui uma coisa importante na minha opinião e queria deixar aqui a apresentada não sei porquê que não está que é o poder político a autarquia a gente está a falar que é que é enfim vamos a falar que a autarquia isto a autarquia aquilo mas eu penso não sei se vocês convidaram senão eles deveriam ter estado aqui presentes para poderem dar começar a dar algumas respostas àquelas comáticas que nós vamos a passar para a mesa porque nós por nós próprios nós vamos conseguir só resolvermos eles é que são como vocês disseram ou como nós dissemos aqui eles é que são os senhores do dinheiro são eles que poderão ajudar são as que podem fazer as infraestruturas são as que podem dar os apoios portanto eu penso que falta aqui alguma coisa nesta sala também e no futuro para já e não de ser esta organização acho que são coisas a continuar acho que deveria ser o princípio e alguma coisa que nos faz como um fim efetivamente positivo mas penso que falta aqui essa pequena coisa que é talvez uma das coisas mais importantes porque senão se calhar o nosso debate cai um bocado no vazio não convidámos para a mesa como orador mas convidámos todos os vereadores da Câmara da Câmara da Câmara está aí presente temos cá um apenas e não é do início do tipo mas fizemos esse convite naturalmente e agora também pensamos que mesmo sem a presença vê-los aqui tocarmos todos os clubes e isso é muito importante e os tempos têm de se unir para exigir que isto esteja feito penso isso que eu agora já não sou a pessoa certa para o tempo de falar isto já se o for eu estou a dispor mas acho que os clubes têm força suficiente para se juntarem e exigirem que esteja feito um plano de estratégia para o menos para o fim do conselho como ser preciso realmente isto é a melhor piada que é boa noite eu vou te falar com uma pessoa que não pertence a qualquer club ou seja com um ciclo de número da manhã em que gosto de fazer desportos desde o meio de um momento perfeitamente de por exemplo fazer corda no marco na escola em que deixavam de dividir na altura a fazer a fazer acima da escola quando ele ia à frente do marco não dava ali os prédios que são no marco ou como por exemplo na altura se organizava inclusive o Teixeira também a BDT na linha era nunca mais perfeito na BDT de outubro organizada há uns 15 anos 10 por aí nunca mais se organizou mas quero falar que como uma pessoa gosta de expor aqui por exemplo se quiser ir para a China é triste ter que ir ou para batalhas ou para a Liria por exemplo ou se por exemplo quiser ir a uma outra cicla 5 aqui na zona é complicado porque não há ciclovídeas se for para São Pedro por exemplo estar no estado e estar no parque lento ou seja para me dizer o que é que acontece depois as pessoas que vai buscar o problema das pessoas com biciclete não estará em ver na ciclovíde basta se for porque basta ir na na ebre vai se 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 as ciclovias das ciclovistas que estão por estando ou por exemplo basta se quisermos ir correr aqui onde basta por exemplo ir correr ao outro obstávio ou ali no quarto de cerca para dar ali e fazer sempre o mesmo circuito temos todas as condições para mesmo assim da parte de cerca criamos mesas e de recursos na nossa marca coisas com o piso regular com o piso de bom com talvez até com a iluminação tem que pensar com notações porque isto basta ir ali a porto morse basta ir ali a adaptar e ver se não custa nada quer dizer meio dos anotos para cas morais a pista btp por exemplo é complicado quando nós temos uma cidade em que precisamos ter tudo para viver buscar porque a cidade vai lá e termos outro conforto termos de desporto e isto tudo funciona mal porque é incrível parámos um tempo em tudo não há apoios basicamente como se fala às pessoas daqui não é é triste termos atletas em que têm muito esporte têm muito valor e têm que sair daqui para chegarem a outros patamares temos aqui um exemplo que foi verdade porque infelizmente a Câmara não lhe damos o tempo de dar os subidos apoios e isso é triste ou seja depois é muito bonito dizer que se apoiou quando as pessoas estão lá em cima e não se verifica que oferece alguma coisa do género mas para ver quando as pessoas precisavam apoiaram e isso é muito triste mas como cidadão acho ainda mais ter visto como se olhar para dentro e não se ver por exemplo uma descina está com multidão de 50 anos e nós temos muitas boas pessoas muitos bons nadadores que infelizmente tinham muitas grandes resultados naquela descina quanto mais tivessem uma boa estrutura para fazer também boa noite falou-se do desporto a conformação e a educação dos nossos anos e de uma vez campanhal que tem vários professores eu gostava de de ver acordado ou talvez que passem um pouco da implicação do desporto no sucesso educativo e pessoal dos nossos jovens porque sendo o desporto também uma motivação para as aprendizagens e também uma forma rúdica e é o prazer do desporto e uma forma saudável para ocupar os seus tempos quais são se há sucesso e se contribui portanto penso sim mas está a nível principal de professores que não deixarei na escola que há dois anos no adaptamento pleno que há um grande empenho e desenvolvimento do desporto escolar portanto a simplificação no sucesso escolar educativo dos adultos e dos nossos salvos obrigado boa noite a todos não se assusta antes de mais de comentar os membros da associação em movimento bem acho que as iniciativas têm tido ao longo destes meses da vossa existência uma pessoa do professor António Santos tem o desporto da minha grande muito débito e também um ensino bem as palavras que nos presentearam como magnífico painel souberam escolher de diversas áreas e como se pretende normalmente quando se fala do desporto temos sempre a tendência de olhar sempre do mesmo ano tiveram essa preocupação de olhar para os ângulos e só quando conseguirmos englobar todos esses ângulos porque essa parteira da prática desportiva cabelada competitiva pedrada o que seja é que poderiam sair mais à hora eu gostava eu tenho aqui algumas notas de gostar da tomada desta noite está a ser muito agradável não sei se já gostaria em relação ao Câmara Municipal não de facto o facto da Câmara de fazer apresentar com os seus vereadores e leitos a exceção do vereador Alvarado não faz parte do executivo mas faz parte da tragação é apenas mais um dos vários exemplos que temos de que as pessoas continuam a pensar que isto é 4 a 4 anos vai-se dar umas festas depois vai-se a eleições vai-se concorrer neste caso para pedir a tênis chamar o play e depois vão lançando a reia com os olhos das pessoas e depois de lá do leitura nada se faz e portanto o que estamos aqui a fazer é a cidadania ativa que é isso que nós pretendemos fazer e não é deixar o facebook é interessante mas lá é o que nós sabemos e claro tem aqui olhos nos olhos e é importante estar aqui também a cara municipal para poder tomar notas eu tenho que eu estou para dar algumas certamente outros já o que fizeram a mesa vai fazer e acredito que vá fazer a instigarem o feedback que o que disse passou a quem direito também temos o governador a preparar certamente mas eu acho que em relação à cara municipal da Marinha Grande o que faz falta talvez seja menos esse espírito de subsídio de que as pessoas façam a vida a pedir porque de facto é assim as partidárias as associações sejam elas no desporto ou de qualquer outra partente o que fazem é pedir porque a barreira é tal de forma grande que os munícipes neste caso os grupos de munícipes de solidariedade não tinha nada para enfechar aos senhores que em regime quase feudal dão uma distribuindo as migalhas de que nós contribuímos com o nosso imposto todos os meses e depois claro não sei que a competência para tal e chegam aos tais milhões que estão parados no banco e que não nos devolvem porque o facto está parado no banco na câmara é algo que as empresas a maneira grande descontam e os munícipes em geral não descontam e depois quem gera tem a obrigação de nos fazer devolver em infraestrutas em subsídios em condições para que nós possamos viver com qualidade e há pouco o que o amigo anterior esteve a dizer é agradável nós somos um conselho riquíssimo com muita capacidade de empreendedorismo mas não temos infraestruturas para os atores quando queremos ter vestido para fora daqui a dia há alguns tempos os leitores se vinham para cá para a volta aos 5 e a volta aos 7 fazerem a entidade física e agora vejo o contrário às quatro das primeiras vejo muita gente onde vejo muita gente a praticar desporto porque há de facto condições e alguma política que curiosamente é o mesmo ator político que está aqui no Brasil grande portanto não é uma questão de partidos é uma questão de competências de pessoas ter capacidade para vir um pouco mais alto o exemplo quando o Bob teve caracterizado é um exemplo de facto que é cada de mais exceção confirma a regra que deveria ter sido feito e deve ser feito porque não foi esse projeto foi de facto como o Bob disse e o meu quem sabe pensado essa forma e se está foram criadas condições para que seja muitas vezes acampado com um projeto de sucesso no desporto na vida portanto seria importante haver menos dinheiro e mais infraestruturas o dinheiro que o dia é dado é gasto vai-se nem sempre bem as infraestruturas ficam perduram e portanto essa terá ser sempre a preocupação da Câmara Municipal da Maria de Grande criar condições para que os grupos das associações possam desenvolver a prática desportiva e não dar dinheiro para que o possam fazer e depois saber distinguir o público do joio e saber que há grupos que têm infraestruturas próprias que gastam muito dinheiro para poder ter a prática que eles praticam e que são claramente prejudicados em relação a outros que não os têm e portanto por isso deve ser pensado o caso da Câmara Municipal é um caso entre o ambiente e outros e que lá está têm excelência infraestruturas de produtiva graças aos forços dos seus associados e que durante o dia não são utilizadas e que também podiam ser e que também podiam ser podiam ser e que também podiam ser e que também podiam ter um projeito à direção desse clube e que condições de trabalho de dispositivo informal não há matarela de lásquer na minha emenda eu posso te contar uma historiezinha que aconteceu que eu tinha uma refugia de lásquer até menos tentava insistar fui também monitor de lásquer tive a oportunidade de enquanto tinha o monitor curiosamente do filho do engenheiro ao reino na altura ao Pedro andava na escola e tive o monitor dele entre todos os meninos e havia uns meninos muito especiais estando lá entrei para nós a sexta-feira e o professor Carlos Carlos da APPA CDM e muita roupadinha para mim não o tempo veio eu porque não andava lá com eles mas era muito bom e de facto isso fez-se e é a principal na altura eu tinha o dinheiro quando alguém fez um projeto e não é que não se pode ver com a gente tivemos essa actividade mas não vai ter a lásquer que não há e eu tive uma altura em que fui já tênis pegou a parte marcas de materialismo também era um tanto de tênis não tínhamos gente para tênis para passar de algum nada de algum jeito e até a coisa que o problema apareceu lá alguém que eu quis impressionar e que o material até havia lá que a PSRM lá naquele barco que é bueno no barco não podia usar para eles mas havia lá um materialzinho e eu fui lá fazer umas 20 anos até consegui impressionar que eu queria graças àquele material agora os miúdos que percebam um pouco clássico e queiram ir impressionar alguém fazer umas brincadeiras e os afundantes não têm tabel e portanto cárden é bom voltar a me impressionar e tem muito bem que disseram não há campos para jogar futebol para jogar no bolo não há modalidades novas que estão a acontecer há uma hora que a gera uma dor de ar ao vivo e o bolo ou a praia nós temos aqui uma costa enorme que temos a praia que ainda tem ali algo que se faz não há campos para a prática despedida nem sequer no parão quando o que lá acontece tem que andar a nosar-se para lá e é extraordinariamente quando souber que não não tem ideia porque a realidade é verdade é verdade não há portanto não há que gostar de desporto de areia que é uma caminidade que está no primeiro número é a olímpica outra está por exemplo agora nos jogos do bicho da esventura do bolo praia que eram duas há pouco conseguimos o atualmente para as minhas finais desse jogo no límite de Portugal o bolo praia também para lá caminhar e há também o bolo praia portanto novidades que se calhar nós aqui poderíamos saber aproveitar um pouco demais porque temos conexões com isso então temos salmato também temos bar e temos muitas conexões para isso para finalizar já vai embora eu gostava de partilhar com vocês esta minha reflexão perdão é curioso que a marinha grande e tem todos os tratados os tratados indivíduos no seu historial conhece um pouco é muito pouco porque não é preciso de mostrar mas não sei isso de muito mais mas mais curioso é que esses dois atletas indivíduos como temos até estávido conosco são ambos dos modalidades individuais curiosamente aquelas como são apoiadas para que a musulmá unica as modalidades individuais são os próximos de parente pobres Porque, normalmente, dá-se aos clubes, dá-se às equipas, nos atletas, em comunidades individuais, têm de trabalhar, são lindos, quando é os próprios, sabe-nos como, e deve ser sem apoio. Mas é precisamente aí que nós conseguimos ser mais fortes. Porque, de facto, as adversidades fazem com que nós nos consigamos superar. E, portanto, o que estamos hoje aqui a fazer, espero que seja o início de algo muito interessante, que seja, começarem a ser definida por apoios, apoios justos, corretos, se olhem para a realidade atual do desporto alimentar, a carta desportiva. Há uma unidade de histórias, pensaremos que se praticam, e é importante nos conversarmos. E, depois, então, que se construam, e se vão atrás dos interessantes, são precisas, acho que o dinheiro existe na Câmara Municipal e que é o Conselho de Parcelho, nesse campo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu suponho que a minha intervenção agora, que já estava sem continuidade, estava aqui que não Mas, ao fim do caso, aquilo que eu vi inquietou-me, e inquietou-me também o que eu prefiro que eu vi ali. Coisas que se vêm na escola. E é o seguinte, porque eu queria dizer que é essencial assim. Eu estou convencido que toda a gente que está aqui gosta de discorso. E eu também gosto. Não sou político, não tenho possibilidade nenhuma ou modalidade nenhuma. Porém, a parte que está acima, ouço falar em clubes. Ouço ouvir falar em associações. Ouvi falar em grupos federados. Grupos federados. E inquieta-me o seguinte. Vejo que há professores da escola que dão práticas muito esportivas. E o que inquieta, o essencial é o seguinte. E a educação cívica. Educação, porque aquele que inquieta a possibilidade de crianças quer. Que é um movimento que as crianças precisam aprender. São atos cívicos. Para encontrar depois um conceito da cidadania que é importante. Mas o que inquieta é o seguinte. É que os professores. Eu não sei que professores é que as escolas têm umas. Que só dão prática desportiva. E educação? Educação física. Não se dá na escola. As associações não têm desporto todos os dias. Várias modalidades. Os clubes não têm essas modalidades. Eu acho que sim. Portanto, a escola só dá desporto. E os clubes? E as associações que têm grupos desportivos? Como é? Dão educação física na escola? E os professores sabem ou não são para a educação física? Eu questiono o deputado porque estou com muita dúvida. E gostava que nos falecessem. Pobremente. Em relação àquela senhora que me perguntou. Qual é a vantagem do desporto na escola? Olá. Pronto. Todas estas escolas que eu coloquei aqui neste lado. Elas já foram objeto de estudos. E já foram aprovadas, não é? E pronto. Eu acho que a escola hoje em dia já não procura o aluno que tenha muitos conhecimentos. Só que tenha esses conhecimentos e que não saiba socializar. Porque esse indivíduo não vai conseguir trabalhar numa empresa se não conseguir estar com as outras pessoas. E aí o desporto é uma ferramenta fantástica. Portanto, não sei se consigo responder à sua questão. O João não tem que ficar aqui. Quero adiantar aqui duas perspetivas que podem dar uma ajuda, tanto ali ao Sr. João como àquela senhora. Uma das preocupações do Grupamento de Escolas Brinha Grande do Coelho, para além da prática desportiva, nas modalidades que trabalha no desporto escolar, é efetivamente a atividade física. É uma das prioridades da escola. Nós, há três anos esta parte, já há alguns anos que eu não falei dessas ações, nós organizamos, por exemplo, cá os regionais do desporto escolar. Já devem ter visto três mil alunos, são três mil alunos, de Coimbra, Leiria, Aveiro, Castelo Brano e Guarda, e o Conselho de Marinha Grande, a disputar os regionais do desporto escolar. E muito desorgulha, e quando digo muito desorgulha, eventualmente, são os únicos regionais que são inteiramente organizados pelo aprovamento, com a colaboração dos nossos alunos. Os nossos alunos voluntários, os nossos alunos voluntários, e há pouco quando falava de educação para a cidadania, e a senhora também há pouco, os nossos alunos voluntários são excepcionais. E os valores que eles transmitem, que são imputidos a estes alunos, que gradualmente vão sendo formados na escola, para além do resultado esportivo, para além destas competências todas, para a educação para a cidadania, não é? É fantástico. Quando nós vimos, por exemplo, uma festa final dos regionais do desporto escolar, não sei se alguns presentes teve oportunidade de já haver alguma, inteiramente organizada pelos alunos do nosso agrupamento. É uma simbónia fantástica, com um valor que passa para além da prática desportiva, mas um valor que tem muito implícito a cidadania, a cooperação, e uma coisa que hoje se fala, que é extremamente importante, que é, e os clubes têm essa primazia e essa prioridade, que é o ser voluntário. Segunda, nós desde o ano passado, e estou aqui algumas pessoas do meu agrupamento, eu não sei se isso faz em mais algum sítio do país, mas desde o ano passado, que é assinado pela autarquia. Acontece também no quarta-mar, face à aldeia. É assinado pela autarquia, pela, neste caso, pela colunação ou pela direcção da escola, e pelo desporto escolar, um certificado, um diploma, que vai para o processo individual do aluno, e hoje isto é, eventualmente, e vai ser no futuro, por exemplo, a Universidade do Algarve, o acesso à Universidade do Algarve, este ano, um estudo experimental, que os alunos entram para alguns cursos, não é pela média, ou não é só pela média, não se faz, por exemplo, a Inglaterra, é pelo currículo, é pela parte também da cidadania, é pela parte do percurso desportivo, é pela parte do percurso cultural, é pela interação que ele tem com a comunidade. E hoje a escola e o desporto é muito, não é só aquilo que o Zé Boutinho ali, muito bem apresentado, é para além disso. É cumplicidade, é cooperação, é entreajuda, é o valor, é o reconhecimento do outro, é o reconhecimento do quem tem mais capacidade, é o reconhecimento do quem tem menos capacidade, é o envolvimento dos pais, melhor, é o envolvimento da autarquia. Eu vou só dar um exemplo de dia 28, dia 26, eu vou dizer 26, dia 26 de Outubro, é a entretanto. Escola, já me disse, João, e quando digo escola, digo-me se o pessoal sai, João avança. Fizemos uma candidatura para a Federação Portuguesa de Juro, para organizar o Dia Mundial do Juro na Marinha Grande. Iniciativa da escola. São alunos do nosso agrupamento que vão desenvolver essas iniciativas. O professor Zé Poído disse-me ao que sim, que vai, que tem imenso gosto, porque os alunos deles tiveram, vocês viram naquele vídeo, essa parte. O desporto e a escola estão muito para além dos resultados desportivos. Há pouco eu falava daquele projeto nível 3, que eu não sei se vai continuar com a UOL, e isto também é importante dizer, que a escola pretende muito estas parcerias, e quando se fala em parceria é recíproca, não é? É olhar o clube, a escola e a escola ao clube. Não pode ser só a escola ou o clube. Não pode. Eu não sei se vai continuar. Mas uma das coisas que nos orgulhava imenso, e vou falar da obesidade, que é outra dimensão também muito importante. E início da atividade esportiva é outra dimensão muito importante. Vários protocolos. Está aqui uma pessoa que tem alguma responsabilidade também nisso. Efetuámos, eventualmente, um protocolo esta semana, de trazer a Escola Superior de Saúde à escola, com nutricionistas, para poder acompanhar os nossos alunos do Desporto Escolar, para poder fazer um estudo dos nossos alunos do Desporto Escolar, em paralelo com o clube também. Temos o Bioteca de Leiria também, com o professor Renui Matos. Um protocolo também, que eventualmente alguns estagiários de desporto e bem-estar vão acompanhar os nossos alunos. Vão ver os resultados escolares. Vão verificar se a prática é desportiva. E é fantástico, porque este estudo é um tipo de possibilidade daqueles 500 alunos. Grande parte, eu vou dizer a maior parte, e entretanto surgiu, o espaço é pequeno, é reduzido. Os prémios de mérito académico do nosso agrupamento, nós também temos prémios de mérito esportivo, mas os prémios de mérito académico, eu diria que eventualmente 90% desses alunos, são alunos com resultados esportivos muito interessantes. Portanto, para além daquelas alimentações todas, é um estudo que nós queremos fazer. Já o apresentámos tanto à direcção como à coordenação do desporto escolar. Queremos estudar os nossos alunos. Queremos estudar o impacto que os alunos praticam atividade física regular nos resultados escolares deles. E estou esperançado que os resultados vão ser efetivamente muito interessantes. Acho que não foram as vozes. Acho que não foram as vozes. Só uma pergunta. É só aqui para a dona Fátima, que fez uma pergunta relacionada com as implicações dos esportos de certo escolar. Ao longo de todos estes anos em que ando nestas coisas, os melhores atletas, alguns dos mais capacitados atletas que treinei foram excelentes alunos na escola. Porque para ser um bom atleta é preciso ser muita força de vontade, uma capacidade de concentração muito grande. Tantas coisas estão ligadas. Curiosamente, acontece que muitas vezes os miúdos faltam ao treino. alguns minutos. E quando se lhe pergunta porquê, ele diz, ah, porque eu tive mais notas e os meus pais não me deixam de ir treinar. É o mais mero. Porque depois os miúdos acabam também em casa, muitas vezes, por não estarem a estudar. Andam a brincar com outras coisas. Aquilo é um castigo que se lhe dá e as pessoas pensam que assim que eles terão melhores notas, não. Os bons alunos são bons atletas também. O Orlando, o Orlando estava a dizer que já se passou para Leiria porque elas descaminhavam também. Ah, estás a viver lá. Estava já para ralhar contigo porque aqui na manhã grande, às quartas-feiras, à noite, também há desporto desse vento, também há caminhado. As modalidades andadoras, as modalidades individuais. Isto é uma forma de pensar. Não faz sentido. Porque muitas das modalidades ditas individuais têm uma forte componente coletiva. Eu não sei que no Judo, por exemplo, há as provas por grupos, por equipa. E como no futebol há o guarda-rede, o extremo direito e o extremo esquerdo, e é o esforço de todos eles, cada um na sua posição, que vão influenciar as derrotas ou as vitórias da sua equipa, também no Judo penso que é assim. Está ali o Saraje. Eu penso que será por pesos, não é? Portanto, e no atletismo, há o lançador do disco, o peso do Matel, as competições mais importantes do atletismo são coletivas, são da origem coletiva, são os campeonatos nacionais de clubes. É para isso que o Sport, o Benfica, os grandes clubes gastam dinheiro e vão buscar os melhores atletas, para depois do campeonato de clubes serem campeões. Portanto, é a mesma coisa. Há sempre o coletivo. O coletivo é um dos principais objetivos. E aqui a nossa autocratia não pensa assim. Não sei. Só qualquer noção da autocratia. Eu não gosto de dizer assim. Eu tenho que dizer, Alberto pode mandar aos homens, talvez. Bom, o senhor Alves Seguim. Há aqui mais pessoas que vão querer falar e vão falar, mas eu vou transar um desafio. para teres tido que pensar. Que é, depois do final terminar de falar, tu me intervires para nos contar um pouco de outras realidades como que vais esperando na tua carreira esportiva. Os municípios pronto-basas. E realidades que achas que se possam aproveitar positivamente para a atenção. Está bem? Eu queria pegar naquilo que foi dito a abordar em relação à questão do sucesso. Aqui não estou a falar da... Eu quero saber, já não é uma escola como foi no seu início. Portanto, para quem não sabe, as instituições da nossa natureza tinham um local. Onde todos os clientes faziam o seu percurso escolar regular. Pelo menos na altura até à quarta classe. Outros depois não fizeram a professora, mas todos faziam até à quarta classe. E depois tínhamos, e ainda temos hoje, é a nossa maior envolvência que é o CAL, que é o Centro de Atividades Ocupacionais. Por fundo, é como... É um Centro de Dia Ocupacional, onde eles têm um horário normal de aulas, onde têm áreas de retação e têm um horário escolar normal, e onde progredem por todas essas áreas durante o seu diálogo. E estamos a falar de áreas como a cerâmica, a tapeçaria, os trabalhos oficinais... Há instituições que têm serralharias, que têm carrabas de outras valências, têm vacarias... Quer dizer, há instituições que fazem um trabalho muito mais alargado, também depende da estrutura que têm. Nós também temos uma formação profissional e temos uma quinta que funciona na internet, e onde também se faz um trabalho mais ativo dentro das áreas da agricultura. E, portanto, isto só para dar a entender que o desenvolvimento pessoal e social deles, e nesta área que é o seu trabalho, é fundamental para que nós consigamos também fazer deles pessoas mais ativas socialmente. E hoje em dia o que acontece é que todas as instituições vão passar por um processo de trabalho de alta determinação dos seus detentos. E isto é importante. No fundo, não temos de desmistificar um pouco a ideia de que a instituição é um depósito onde eles vão, são deixados, dão-nos alimentação, dão-nos banho e, ao fim do dia, vão para casa. O que se passa na realidade é olhar hoje para uma pessoa, seja com consciência motora, consciência intelectual, seja de forma forte, olhar no seu método. Olhar para ela o que é que ela pode dar à sociedade, o que é que ela pode melhorar e como pessoa pode ser interventiva e de forma. É assim que nós olhamos para os nossos clientes hoje em dia. E esta situação de desenvolvimento pessoal e social é transversal. Nós estamos, por exemplo, no discurso escolar desde 2008 ou 2017, já no tempo, por exemplo, com um grupo de equipa de bossia que ainda mantemos hoje em funcionamento. Fomos o único grupo de equipa de bossia durante muito tempo, também grande. Este ano vamos ter o poder de ter a escola ao lado. É que nós até temos uma vantagem. Nós estamos ali entalados dentro do conforto escolar. E estas chinesias foram sempre desenvolvidas, mas de uma forma muito esporádica. Aconteciam, mas não era uma continuidade muito grande. Mas nós, durante muitos anos, recebemos miúdos que viram nas nossas escolas. E nós éramos grupo de escola de referência para o desenvolvimento da bossia. E tivemos muitos alunos que foram ali e desenvolveram a integrada bossia para nós durante vários anos de percurso escolar. Este ano vamos manter e vamos continuar a manter. Mas pronto, isto só para dar a ideia de que o desenvolvimento pessoal e social, mesmo dentro da nossa área, é fundamental. E é trabalhar, na minha área principalmente, em todas, mas na minha utilizando o desporto e utilizando a habilidade natural adaptada, para que todos estes valores sociais que são importantes para o nosso progresso, como se diz não, sejam também por eles avançados e compreendidos de alguma forma, tornando-nos mais ativos de família. Isto não só com eles, mas também com as famílias. Muitas vezes é isto. É a questão muito mais complicada. E nós temos de perceber este processo da família é muito complicado. Sejá é complicado nos clubes normais, como vocês falam, levar os moitos ao trabalho, um tempo aos moitos fazer o trabalho de cargo. Esta dinâmica familiar toda, na nossa área, torna-se por vezes muito difícil, porque a família já sofre de um estigma social, de ter uma pessoa com deficiência na sua vivência. E isto, por vezes, é uma barreira muito difícil de transportar. E hoje em dia, partindo da premissa que as modalidades vão ser transportadas para os clubes e para as situações fitas normais, e eu concordo. Acho que é um processo que tem de existir, mas é um processo sobre o qual os clubes também têm de começar neste momento a pensar. Porque esses cidadãos, mais cedo ou mais tarde, poderão ainda apenas à porta e perguntar de que forma é que eu posso, no vosso clube, participar qualquer atividade física. E isto é válido. E aí, todo aquele know-how que estava nas instituições, e todo o suporte que as instituições faziam pelo projeto esportivo destas pessoas, deixa, já não é computável, já se adornou. E, portanto, a nossa reforma neste momento já, eu já não tenho, só para vos dizer, eu já não tenho muitas horas disponíveis dentro da própria instituição para dedicar à atividade motora. que passe mais tempo em intervenção terapêutica do que propriamente na intervenção desportiva contora. Mas, claro, porque a população está mais velha e porque as suas necessidades vão dar. E, precisamente por isso, nós agora neste momento só podemos ser um trampolim para que as famílias que querem praticar, dar aos seus filhos uma qualidade desportiva e uma qualidade desportiva popular, possam abordar as instituições, os clubes e as clarações, e dizer, sim, meu filho está aqui, quer praticar atividade desportiva, como é que eu posso fazer? Há um projeto, só para deixar aqui, há um projeto interessante, que começou em 2016, e que foi lançado pela Associação da Provisão de Celular da Almada e Seixal, que é um programa que existe e que está na internet, que podem ter acesso a ninguém. Neste evento, peço desculpa porque perdi-me o nome, mas tem a ver com o desporto adaptado para todos. A ideia foi criar, dar aos clubes uma base de iniciação de o que é que são as modalidades adaptadas, de que forma é que elas podem ser implantadas, quais as regras, quais as premissas para a sua prática, e criar um movimento de integração do desporto adaptado dentro das associações reguladas. É um projeto importante, e é um projeto interessante que está a ser apoiado também pelo Instituto Nacional de Realização, pelo IPDJ, é uma ferramenta que todos estamos esperando neste momento usar, para perceber de que forma é que podemos aumentar esta armada desportiva, e aumentar também a capacidade de trabalho e indicação dos nossos cidadãos. Eu queria também, ainda, não é uma resposta, mas queria complementar algumas coisas que estão no IPDJ, nomeadamente em relação às instalações disponíveis, que já estão aqui faladas por mais uma pessoa, e acho que ainda há coisas que se importam de falar em relação a isso. Porque quando se falava aqui, por exemplo, na questão da piscina e dos problemas que trouxemos ao clube, não nos podemos esquecer, e o Guido falava agora da questão de ter lutou a população cada vez mais em volta, se calhar prejudica ainda mais quando muita gente gostaria de ir à piscina fazer natação para manutenção, e que não pode, porque não tem horas possíveis para isto. Este é um grande problema. E quando pensamos na piscina, temos que pensar, por exemplo, na indesistência. A indesistência, agora já não. Há qualquer coisinha. A questão das ciclovias no centro da cidade. Nós poderíamos colocar bicicleta e deslocá-lo. Há 30 anos atrás da nossa bicicleta sem ciclovias, mas os caras é que tinham que ter cuidado. E agora é perigoso, não é? Acho que há a nossa solução. Acho que há a nossa solução. Exatamente, pronto. E esta questão da saúde da população, é fácil dizer-nos que precisamos de mais médicos no centro de saúde, mas, calhar, precisamos de menos doentes no centro de saúde também. E temos que tratar da saúde da população, não é? Estas coisas estão muito interrelacionadas. Assim como falavam na Orlando, na questão das tabelas básicas, nós tínhamos o parque da Marcos do Rio de Janeiro. Aqueles campos estão na derrotação total, não é? Já não é nada. Não se pratica. Vá sempre uma outra coisa. E isto tem sido uma constante nas nossas soluções turísticas. Quero deixar ver, é lá. E é uma questão preocupante. Temos parques excelentes. Aquele parque quer dizer que são parques excelentes. E tem condições ótimas para os países estarem indicados. para que, seja como a bola básica, como a dambol, seja com espaços para patinar. Temos uma modalidade que, às vezes, é no patinódromo, que vai ter no patinódromo, porque ganhou um orçamento participativo. O senão nem se pensava em construir. Não é por necessidade desportiva. É porque, ai, meu orçamento participativo. Isto não faz sentido nenhum. Desculpe o meu lado que vos diga. O que posso vos dizer... Volto à questão do handball, desculpem, mas... O handball, quando começou pela base, que era a seguinte... A Maria Grande tinha zero... Chegou a ter, praticamente, umas equipas de handball, mas tinha zero para a atenção de handball. Eu recordo, quando fizemos o primeiro jogo de handball, os meus atletas entraram... Nem sentiam entrar no campo. Era uma coisa... emocionante. Não tinha o mínimo de referências. Mas, quando chegámos... E, depois, quando descrevemos, estava-nos à medida que os nossos campeões atletas cresciam. E chegámos numa altura... E terámos implicacios, um papel de dimensões inclusivas. E, quando chegámos a juvenis, tínhamos um... Já tínhamos a participar do Campeonato dos Júlios, e tínhamos os juvenis a participar do Campeonato Nacional. Nesse ano, foram campeões nacionais, somatizando, a jogarem-se à Bremont, na Vieira. Tínhamos que ir a treinar duas vezes por semana à Vieira, e jogávamos na Vieira, com os campeões nacionais da somatrizão. Se não tenha aparecido a Nérica Puxa até, como foi no ano seguinte, o handball, se calhar, já não existia. Aqui... Portanto, estas são as infraestruturas. Aqui é decisivo para a arquividade federada. Para a federada e para a não-federada. Portanto, isso é decisivo. Não pensemos que vamos ter desporto de qualidade sem estabelecer as qualidade. É intensável. Não é possível. Assim como a questão dos recursos na mata, o que poderiam fazer na mata, é importante para a questão da educação de termos livres, e para o turismo. Estamos a desperdiçar o turismo também. Assim como estamos a desperdiçar o desporto, na possibilidade de usar o desporto também para dinamizar o centro da cidade. O desporto teria sido usado para isso. Também estamos a esquecer disso. E terminaria já com uma questão que o Sr. Fernando Alves relatou aqui na sua primeira intervenção, que tem sido esquecido. A importância de ter um gabinete de desporto que dinamize o desporto na Marinha Grande. Não sei o que me preocupar com a dinamizar o federal. Se calhar associações têm que dar algum apoio. Sim, senhor. Uma instituição que se quer ser de qualidade pública, andou-te ou-te ou não sabe onde há de ir. E se tivesse um governo que pudesse apoiar, é ótimo. Às vezes há apoios comunitários, apoios nacionais, que se tiver alguém do Oriente, as respectividades têm muito a ganhar, com certeza. Mas nesta questão de dinamização, do apoio, do desporto para os motivos livres e para a saúde, necessitamos gentilmente um gabinete dinamito. E para já é só ser um desafio novo. Não, deixa-me só... eu só queria... é rápido. Não, não te faço... não te faço que está aí a toche, mas é quase. Peço desculpa. Eu acho que faltou-te só aqui uma dimensão que eu acho... porque o caminho já sou. Já estou quase na segunda idade, a caminho da terceira idade. Acho que nos faltou nesta abordagem transdisciplinar, falar sobre um pedacinho a atividade física e a pós-identes. E é uma área, para todos nós que somos aqui, os mais novos, felizmente, já estão a descansar. Mas preocupa-me, não há... Leirinha tinha o Viver Saudáveis, o Eufro, como se chamava essa iniciativa. A Câmara da Marinha Grande, no site, tem uma descrição do apoio para a atividade física, para a terceira idade, mas o que é facto é que também acho que é uma dimensão que, como dizias-lhe muito bem Tó, é uma preocupação muito urgente. Para além das infraestruturas, para além dos apoios, para além desse gabinete, para além de todas as dinâmicas que nós possamos em conjunto articular, acho que é extremamente importante que se defina um plano também estratégico para o desporto na terceira idade. É só que o mais chega eles... Obrigado. Não, não é obrigado. E ainda não vou para mim, que é preciso para os altos. Agora és tu que pegas lá, sem pequeno microfone. Eu coloco coisas para as pessoas. Posso falar aqui aos microfones? Não, não, não. Acho que tu és a opinião. Não, não. Quem pode? Bem, eu não vou dar uma opinião nenhuma. Porque acho que o que eu vou começar a não gostar de mim. Porém, eu não vim aqui para dar nenhuma opinião. Eu vim aqui só para assistir e também para participar em termos de... Ok, gosto de ouvir outras opiniões. Mas, já que me foi pedido para partilhar alguma da minha experiência, vou partilhar. Mas, primeiro é que dei só fazer uma experiência relativamente ao sucesso escolar e assim. No ano de 2016, já dava uma corrida para os jogos e decidi, não, eu não vou estudar e vou só dedicar a um jogo, não vou fazer mais nada a não ser treinar. E eu pensava que aquilo era uma boa decisão. Porque eu, no meu tempo, queria praticar a prática. Ok. Até ao momento que, além de eu sempre que tornava o momento organizado, porque tinha mais tempo, então dizia, ah, há depois, há, há-se depois. Pronto. E fazia sempre o depois e acabava de não fazer. O treino fazia, mas outras coisas que devia fazer eram sempre o depois. Até que cheguei a uma caixa, num tipo de... Estava de dinheiro feito, tinha ido ao Pinho Doce e cheguei a fazer compras e queria fazer quando a escrevesse, quando é que era um trono. Não conseguia. E ainda até sei qual é a coisa e não conseguia. E eu, epá, se calhar aí já está a ficar puro. Ou seja, nem só o desporto, nem só a escola. Eu acho que temos de ter um equilíbrio. Nós não nos conseguimos dividir em termos, ok, eu agora sou o nome do desporto e agora sou o nome da escola. Isto não é possível dividir. E, aliando a isto, eu acho que ninguém consegue aprender as coisas que o desporto dá. Porque é que o desporto consegue dar uma pessoa. Consegue dar movimento. É isso que o desporto é, é a expressão corporal. E então ninguém vai conseguir aprender isso assim. Desculpem, mas ninguém vai conseguir. Portanto, nós aprendemos a andar, a gatunhar com os nossos pais, porque eles sabem de ensinar. E são as nossas fases naturais da vida. E depois dá uma camadela. E para trás. Fazer a palca. Ah, quem sabe? E se eu cair? Vou pôr as mãos? Ou vou saber os reflexos? Estas são as perguntas. Ou seja, para que é que é o desporto? Esta é a minha pergunta. Quando eu vou a uma autarquia, eu digo assim. Apoie o desporto. Ok, moço. Para quê? Para ter um atleta nos Jogos Olímpicos. Ou para as pessoas saberem se movimentar. Terem mais graus de movimento. Não obesidade. Terem literacia física. Terem uma cultura. Quer dizer, a chamada educação física. Não é. A aprendizagem das malidades. É educação, literalmente, física. Agora, só para acabar. Porque, é quase, de atleta meia-noite. Assim, vamos já embora. Para se escutar. Eu, a mim o que o desporto me deu. Foi, consegui separar-me. Como é que eu vos vou explicar? Assim, um atleta é muito bom para ganhar. Mas quando perde, também é muito mal. Ou seja, por exemplo, se vestiá-la deste. Muito rapidamente. E o contrário também. Então, o que eu consegui separar-me foi que, ok, quando ganhava, tinha imensas mensagens. É todo mundo bonito. E toda a gente está... Está... O clima está... Está fantástico. Mas quando começamos a perder, oito. Mas é outra devota. E é outra devota. E o que me... O clube de... O desporto. Neste caso, alta competição. Vou falar na minha experiência. O que me ensinou foi, eu não sou nem o meu sucesso, nem o meu fracasso. Portanto... Sempre que eu ganho, eu continuo a ser um mundo. E sempre que eu perco, eu continuo a ser um mundo. Portanto, agora as pessoas que quando eu perco, podem vir chegar para mim e bater a mão nas costas e dizer Então, o que é isto? É pá... Tem lá uma... 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 Uma resposta acima a dizer. Mas... Eu não sou... Ninguém é menos valor por não ter uma performance, ou por ter muito trabalho, ter um dia menos bom. Isso não cabe na cabeça. E o desporto ensinou isso. E... Essa é a minha experiência. E... Foi isso que eu aprendi no meu último olho. Portanto... Obrigado a todos. E... Tenho que me lembrar. Depois desta chamada de atenção para as horas, é assim. Eu dou-me mais uma oportunidade à Assembleia, se quiserem fazer questões, aproveitar agora uma última ronda de questões, e vou poder encerrar-nos o quarto. Então... Eu terminei... Agradecendo a vossa participação deste lado, excelente, e a igualmente excelente participação deste lado, e os meus convidados. Já sabia que ia ser excelente, mas pronto. Afirmou-se. E convido-vos... E... 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 Obrigado. 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 A gente ainda não estava aí com o microfone. Aqui não estava comigo ao fonte. Eu tô cá com o Magarito, o gado ainda. Vim ver as cá boas do microfone. Obrigado. Não é que assim ficou umas filmagens para ali, o gajo a falar para ali. É, que não é coisa. Estava a acompanhar, né? No prolongamento daquilo que estava ali a falar. Olha aqui, está a gravar. Ah, bom. Vamos ver ali, ó.